Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! Tudo na vida? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorinho, Jornal Cheio de Notícias até o fim, edição de segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021. Vamos, Jornal Cheias! Tiroteio na linha vermelha, deixa 4 suspeitos mortos. Linha vermelha, para quem não sabe, é uma rodovia aqui no Rio de Janeiro. É uma via expressa. Terremoto registrado na Guiana é sentido na região norte do Brasil. Em meio a paralisação, a SME diz que vacina professores primeiro. Vendedores e ambulantes de praia revelam não estar lucrando com o verão no Rio. Companhia das Docas anuncia que vai investir 192 milhões de reais no corpo de Itaguaí até 2023. Perfil da Lei Seca que publicou sobre o BBB não é oficial. Bolsonaro tenta a aliança com Centrão em eleição no Congresso. Confira quem são os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados. Polícia Rodoviária Federal recupera a carga roubada de quase 1 milhão de reais na Rodovia Washington, Luiz. O Instituto Botantã recebe insumos para mais 8,6 milhões de vacinas nesta quarta. Idoso morre em Manaus após receber vacina. Prefeitura investiga o caso. Apesar do apelo de Bolsonaro, o caminhão negro mantém paralisação. Muito bem, muito bem, muito bem. E você vai saber a respeito do incêndio no estágio do Castelão. Inclusive vai ser a primeira notícia. Ah não. Cabine de rádio da Arena. Castelão pega fogo na manhã deste sábado. Na coluna Futebol Esporte Companhia. Neymar fica irritado com o gol do Palmeiras na final da Libertadores. Neymar marca duas vezes, mas PSG leva tirada no final. Ex-Cruzeiro Palmeiras é detido tentando entrar com credenciais falsas em final da Libertadores. Atacante... É... Herói improvável. Breno marca. Palmeiras vence o Santos e é bi da Libertadores. Atacante quatoriana é especulado no Botafogo. E os espanhóis também saiam na briga. Diego Alves está de volta ao time do Flamengo. Jornal revela contrato de Messi com o Barcelona no valor de mais de 3,6 milhões de reais. Vasco da Gama tropeça em casa com Bahia. Se complica na tabela e chega pressionado para Clássico com o Flamengo. Lucha concorda com a expulsão de Leandro Castanho em empate do Vasco, mas cobra árbitro. Fechou o rodas. E você vai conferir a respeito do jogo entre Fluminense e Goiás. Nakuna Gazzap, ex-apresionador da ESPN, participa do The Voice e arranca elogios. Bruna Marquezine e Enzo Celulares são flagrados aos beijos. Tênis DJ faz funk do Tchak Tchak de Gilberto do BB21. Festival Coachella é cancelado pela terceira vez nos Estados Unidos. Após anunciar abuso, Duda Reis e Petla se conhecem. Morre de Covilde, um sobrinho empresário de Abby Camargo. Cartunista Lars Coutinho tem alta hospitalar após internação por Sharona Biles. Lucas Julietes. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé. Lucas Julietes são isolados e público pede fora Kalkon K nas redes sociais. Cleo solta o verbo sobre atitudes de filtro do BB21. Não vou passar fã. Pepe dupla de neném troca beijos com sua mulher em festa. Já tentei tirar a minha vida. Pra saber que eu sou assim. Se você pudesse tentear da Kalkon K. Anitta faz pedido para Boninho. Vou lá, faço um show, dou uns pega no arco e vou embora. Eu não preciso da Globo, nem a Globo precisa de mim. Revelação é branca. Na coluna no WhatsApp com Maia. Será que Câmara teve número recorde de processo aprovado com as reformas de impeachment? E ainda. Será que Maria Flora Bocanou 10 milhões de reais como processo via Lei Rouanet? E ainda. Será que Mourão escreveu artigo no Estadão fazendo críticas ao SPF e ao Justiça Bolsonaro? No destaque bizarro, população sem teto na Alemanha ganha cápsulas com isolamento térmico nas ruas. E a última hora do J.A. Uma piadinha para levantar o seu espaço. Vamos reunir com a nossa. Agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, truquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a maravilha. E usando amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega um filho e um gol. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em amanco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. É hora de ter atitudes BIG. O Grupo BIG já doou mais de 300 toneladas de produtos para quem mais precisa. E com a sua ajuda, pode doar ainda mais. Acesse o código na tela ou no site. Ajude, doe, participe. O que pra você é um pequeno gesto, pra quem precisa é uma atitude BIG. Grupo BIG. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar pra trás. É, mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para Dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger, enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil. Somos uma só nação. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Pode vir, pode contar, sempre com a gente. A gente é pernambucana. Gente de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida. Maravilha a gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende, que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der e o que vier. A gente está sempre por perto. De peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar, sempre com a gente. A gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida. E pode vir, pode contar, sempre com a gente. A gente é pernambucana. A gente é pernambucana. Em beleza e me deixa zen. Com natu cor, tô bem. Com natu cor, tô zen. Com minha identidade. Natural, alto astral, tintura vegana. Revela minha personalidade. Respeite sua natureza. Com natu cor, revele toda sua beleza. Com natu cor. E você aí? É você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó. Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. fino a tarde. Música Muito bem, voltamos. E agora, com as notícias para você ligado no Jornal André Amorim, O Jornal é cheio de notícias até o final... Enem Digital tem 68,1% de abstenção. Segundo o INEP, 34.590 candidatos fizeram as provas. O primeiro dia de aplicação da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, registrou a ausência de 68,1% dos 93.000 candidatos inscritos. De acordo com o Instituto Nacional de Escurso e Pesquisas Educacionais do Ministro Teixeira, INEP, ao todo, 34.590 candidatos fizeram as provas. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, atribui as faltas principalmente à Panda e Mir no Chornavaz. O índice de abstenção continua alto, como também teve, nem nem ingresso. A gente entende que isso é muito em função da Panda e Mir. Alguns locais estão em lockdown. As pessoas não saíram de suas casas para fazer as provas, diz. O ENEM impresso, finalizado no último domingo, dia 24, teve a pesquisação recorde na história do Exame, mas a metade dos candidatos não compareceram. Por conta da Panda e Mir, o INEP adotou uma série de medidas de segurança, como o uso de operatórios de máscaras, cobrindo o nariz e a boca, e a disponibilização de álcool em gel nos locais de prova e a antecipação da abertura dos portões. Das 12 para as 11 e meia da manhã, no Brasil. Candidatos com sintomas da COVID-19 de outra doença, infector contagiosa, não deveriam comparecer ao local de prova. Estes candidatos teriam direito à reaplicação do exame, nos dias 23 e 24 de fevereiro. Ao todo, até o momento, 174 participantes pediram para participar da reaplicação. Desses pedidos, 118 foram acessos pelo INEP. O pedido deve ser feito pela página do participante. O prazo ainda será definido. Mais de 70 candidatos foram eliminados por desrespeitarem as regras do exame. Segundo Lopes, o exame marca o início de mudanças não apenas no próprio Enem, que deverá se tornar 100% digital até 2026, como nas demais avaliações do INEP, que deverão também passar a ser feitas no formato digital. Agora, em 2021, a agência fez uma grande mudança, começando com uma nova jornada, que é o começo da digitalização das avaliações e dos exames feitos pelo INEP. O primeiro a ser escolhido foi justamente o Enem, disse. Atraso na aplicação. Neste domingo, participantes relatavam atrasos no início da aplicação das provas por problemas técnicos ou mesmo impedimento na realização do exame. De acordo com o diretor de tecnologia e disseminação de informações educacionais do INEP, Camilo Mussi, isso ocorreu por problemas de um dos servidores na transmissão das provas para os computadores. Os exames foram enviados neste domingo pela internet, pelas máquinas antecipadamente para as trazes para o Enem. A transmissão atrasou, de acordo com o diretor, até a 1h30 da tarde. Gostaríamos que todos tivessem começado as provas a 1h30 da tarde. Não foi possível. Não, minto. A transmissão atrasou, de acordo com o diretor, até a 1h80. Gostaríamos que todos tivessem começado as provas a 1h30 da tarde. Não foi possível. Alguns participantes, pelo tempo, foram embora e teram direito da aplicação, disse. O presidente do INEP enfatiza que aqueles que não conseguiram fazer a prova neste domingo, dia 31, poderão, caso desejem, fazer as provas no próximo domingo, dia 7, e pedir para apenas fazer, aliás, para fazer apenas no meio-dia do exame na data da reaplicação. Tivemos alguns problemas? Tivemos. Mas todo um processo novo e inédito está sujeito a obstáculos. Imbecilhos, disse. Enem Digital Essa é a primeira vez que o Enem é aplicado em formato digital, de forma piloto. As provas começaram a ser aplicadas neste domingo, quando os participantes responderam às questões de linguagens, ciências humanas e fizeram a redação. No próximo domingo, resolverão as questões de matemática e seguindo-se da natureza. As provas serão disponibilizadas ao final de cada dia de aplicação. Os cadernos de prova do primeiro dia podem ser baixados na página do INEP. Os gabaritos oficiais serão disponibilizados até o dia 10 de fevereiro. As notas poderão ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior e participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, Programa Universitário para Todos, ProAuni e Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A versão impressa do Enem 2020 foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro. Cerca de 2 milhões e meio de estudantes fizeram as provas. O exame, tanto impresso quanto digital, foi suspenso no estado do Amazonas e o impresso foi suspenso em Rolim de Moura, em Rondônia, e em Espigão do Oeste, também em Rondônia, devido aos impactos da Panda e Mia nestas localidades. Estes estudantes poderão fazer as provas também na reaplicação. Segundo o Ministério da Educação, foram cerca de 20 ações judiciais em todo o país contrárias à realização do exame. Tiroteiro na linha vermelha deixa 4 suspeitos mortos. A ação aconteceu na tarde deste domingo. Um tiroteiro deixou 4 suspeitos mortos na tarde deste domingo na linha vermelha, na altura do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Federal, PRF, agentes localizaram dois veículos roubados, um Nissan Kicks e um Volkswagen Virtus, e iniciaram a perseguição. Na ação, houve troca de tios e os suspeitos foram baleados. Eles eram da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, e morreram no local. Segundo a Polícia Militar, agentes foram deslocados, e estão dando apoio para garantir a segurança na área. Por conta da ação, a via foi fechada parcialmente, e o trânsito segue lento nos dois sentidos. Nas redes sociais, internautas comentaram um momento de horror. Linha vermelha foi cena de filme agora. Carro todo estourado, diz um. Bala comeu uma linha vermelha agora. Mais um livramento, comentou outro. Muito tiro na linha vermelha, meu Deus, diz um terceiro. Terremoto registrado na Guiana é sentido, na região norte do Brasil. E eu lhe tiroteio, vai vendo. É terremoto. Tremor alcançou magnitude 5,7, na escala Richter, segundo o Observatório dos Estados Unidos. Até o momento, não houve feridos ou danos. Um terremoto registrado na Guiana, neste período de 31, pôs de ser sentido na região norte do Brasil. O tremor alcançou 5,7 magnitude, com epicentro, a cerca de 40 quilômetros da fronteira, no estado de Roraima. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS. Estimativas do USGS mostram que o fenômeno atingiu a maior parte de Roraima e algumas áreas de Amazônia e Pará. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos. O USGS ainda informou que a cidade brasileira mais próxima do centro do tremor foi Bonfim, em Roraima, a pouco mais de 80 quilômetros da origem, e que faz fronteira com o município guianense de Letra. Em meio à paralisação, a SME diz que vacinará professores por meio. Imunização será realizada logo após o grupo de idosos e de pessoas com comorbidades. Profissionais da educação são contra a volta presencial às escolas antes da imunização. A Secretaria Municipal de Educação do Rio, a SME, afirmou que os profissionais da educação serão os primeiros a ser vacinados logo após os idosos e pessoas com comorbidades no Rio. E mediante ao anúncio de greve de professores a partir desta segunda-feira, contra o retorno à sal de aula, garantiu que não há evidências científicas que justifiquem, depois de quase um ano, continuar sem aulas presenciais. Em nota, a SME disse que quanto maior for o tempo de afastamento de uma criança da escola, maior é o risco para o seu desenvolvimento. Disse ainda que o Comitê Especial de Enfrentamento da Covil de 2019, composto por diversos especialistas em saúde, validou tanto o protocolo sanitário que será usado nas escolas municipais do Rio, quanto a data do retorno presencial, marcada para o dia 24 de fevereiro. Decidimos a greve das atividades presenciais porque entendemos que não é possível encher retorno até que todos os profissionais de educação sejam vacinados. Isso é para a nossa proteção e dos nossos estudantes. Temos de entrar na fila de vacinação logo após os profissionais da saúde, idosos e pessoas com comorbidades. Só assim se é possível uma volta presencial, que é a forma mais democrática de conseguir construir o processo pedagógico, afirmou a Eduarda Quiroga Pereira, de 38 anos, professora da Rede Municipal e secretária de Ações Educacionais do CEP-RJ. Volta presencial somente após a vacina. A greve contra o retorno das atividades presenciais foi decidida no sábado dia 30, em uma assembleia virtual. Entre as exigências feitas pelos sindicatos estaduais dos profissionais do Rio, o CEP, está a prioridade para as equipes escolares na vacinação. Eles querem a imunização completa da classe antes da volta presencial ao trabalho. O Departamento Jurídico do CEP irá à justiça contra a reabertura das escolas durante a panda EMI da Covid-19 e ajuizará todas as medidas cabíveis contra a volta presencial. A entidade afirmou que a reabertura das escolas representará um maior risco à vida dos professores e demais servidores. Planejamento da Educação Remota Outra reivindicação dos professores é que a Prefeitura faça um investimento para que as aulas remotas funcionem adequadamente. Não dá para ser como foi em 2020. A panda EMI não é mais uma surpresa para nós. É preciso alternativas. Temos propostas que apresentaremos ao governo para que a educação remota funcione. Precisamos que os tablets, computadores, que foi prometido em campanha pelo atual prefeito, e a internet, cheguem aos profissionais de educação e aos alunos, como o Maria Eduardo Aquilaga. Um milhão de máscaras doadas A empresa BYD, multinacional de energia limpa e fabricante de veículos elétricos, doou a Secretaria de Educação um milhão de máscaras descartáveis. O secretário municipal de educação, Rema Ferreirinha, ressaltou a importância da atitude às vésperas da retomada das aulas. É um momento muito importante para a gente. Concluímos nosso plano de volta às aulas, depois de muito debate, com uma equipe técnica, com especialistas e validado com um comitê científico. O próximo passo é a implementação. Essa doação de máscaras para os profissionais de educação significa que 53 mil profissionais na ativa terão a proteção adequada. Vendedores e ambulantes de praia revelam não estar lucrando com o verão no Rio. Segundo eles, os banhistas estão preferindo levar comidas e bebidas de casa, com o objetivo de economizar. Apesar da chegada do verão e do forte calor que faz nos últimos dias na cidade do Rio de Janeiro, a vida dos ambulantes e vendedores de produtos e comidas nas práticas cariocas não tem sido fácil, muito por conta da banda Emiada Covil de 19. Isso porque, de acordo com o relato de alguns deles, o lucro com as vendas não tem atingido o patamar esperado nessa época do ano e a situação fica cada vez mais complicada. Quem sofre com essa baixa nas receitas é o Camilô Martos Nascimento. Ele afirma estar sendo um período conturbado e diz que quase não consegue comercializar aquilo que oferece aos clientes nas órgãos. A gente está sentindo muito essa queda nos membros. Vemos muitas pessoas nas praias, mas ninguém quer gastar dinheiro. Não fazem a nossa economia geral e isso tudo acaba nos atrapalhando demais. Eu mesmo estou trabalhando desde as 8 horas da manhã de hoje e só vendi 3 copos de açaí até agora, sendo que já são 2 horas da tarde. É complicado e bastante delicado para mim, disse ele. Eu até tentei baixar o valor das minhas mercadorias, mas não adiantou quase nada e o lucro continua cada vez mais em decadência. E dependo disso aqui para sobreviver. Se eu não vender, não vou ter dinheiro para pagar as contas de luz, de água, de gás e de aluguel. A verdade é que o governo não pensa na nossa classe e esquece que precisamos realmente de ajuda. Enquanto os grandes políticos do Brasil vivem roubando a nossa custa, desabafou Marcos. Quem também não vê perspectivas de melhor no atual cenário é o ambulante cristiano da barraca LH-15 na Praia do Leme, na zona sul do Rio. Segundo ele, comparado aos anos anteriores, o faturamento das vendas de comida e bebida nas ornas da região caiu vertiginosamente. Muito em função da Panda Emya No Shore Navarro que acabou afastando várias banhistas das horas caiotas. Para ser sincero, houve uma grande diminuição do nosso lucro por aqui. Tem muita gente ainda com medo de estar na rua devido a crise da Covid-19 e com isso nós vamos tentando nos virar. Se for analisar em relação às temporadas passadas, as receitas e os vento empurra. Parece que a renda do pessoal caiu também e aqueles que vêm para a praia não querem gastar. Trazem tudo de casa para economizar. situação bem diferente e triste para nós. Do mesmo modo que Marcos e Cristiano, a vendedora Kelly Renata, também tem passado por os nichos nos últimos dias em que o forte calor atinge a capital fluminense. Isso porque, de acordo com ela, o movimento em sua barraca não está grande. Hoje, com esse sol que está fazendo, parece que está muito mais cheio. A impressão que fica é que a Panda Emya agravou a nossa situação e atrapalhou a comercialização. Por mais que o lucro não seja alto, a gente se vê como pode, arrecadando um pouco de cada vez. Pelo que percebo, os banhistas estão preferindo levar seus petículos e bebidas de casa mesmo. Não sei se por estar com comilha sem anseios possivelmente agravados pela crise do Sean Navarro, ou se pelo fato de realmente achar é melhor não gastar. Mas o que vejo é uma galera com cura e bolsas térmicas pela área completada. Companhia das Docas anuncia que vai investir 192 milhões de reais no porto de Itaguaí até 2023. A empresa que administra o porto teve faturamento histórico em 2020 e prevê aumento de 18% da receita em 2021. A Companhia Docas do Rio de Janeiro, autoridade portuária responsável pela administração do porto de Itaguaí e dos portos do Rio de Janeiro, Intel e Angelo dos Reis, divulgou na quinta-feira, dia 28, o balanço anual de 2020 e o plano de negócio para o TRIEN 2021-2023. Neste plano, há previsão de investimentos no porto de Itaguaí da ordem de mais de 192 milhões de reais. No ano passado, os portos da companhia atingiram um volume de 54,665 milhões de toneladas de cargas movimentadas, com um crescimento de 8,6% em relação a 2019. O faturamento alcançou a marca histórica de 639,1 milhões de reais, número que corresponde a um aumento de 30% em comparação a 2019. Para 2021, a receita total estimada é de 742 milhões de reais, uma previsão de 8% superior a 2020. Segundo as diretores de relações com o mercado de planejamento da DOCAS do Rio, Jean-Paulo Castro Silva, o desempenho de 2020 representa a maior avaliação anual do período de 2015-2020, tanto em relação à movimentação de carga, quanto ao faturamento. O resultado demonstra não só a resiliência dos terminais que operam no esforço, como também a capacidade de adaptação e agilidade na gestão da companhia frente aos inéditos desafios que se apresentaram em 2020, aliada alta nas cotações de minério, de ferro e do dólar. Crescimento planejado Afim de crescer de forma planejada e organizada, a DOCAS do Rio aprovou o plano de negócio 2021-2023 com investimentos previstos para o período na ordem de 2,1 bilhões de reais. A estratégia será a seguinte. Aplicar este valor em ações referentes à administração portuária, a arrendamentos em vigor e novos arrendamentos. O diretor Jean-Paulo explica que a receita total estimada de R$ 642 milhões contempla os incrementos esperados com os contratos de arrendamentos em vigência, o novo formato de cobrança das tarifas de acesso a coaviários, os novos arrendamentos e, por fim, a concretização da transferência dos imóveis que fazem parte do plano de desinvestimento. A aprovação do plano de negócios elaborado pelo empregado de diversos setores da companhia é uma atribuição prevista na Lei nº 13.303, conhecida também como Lei das Estatais. Francisco Contão de Marilhães, na Anjeira, diretor presidente de DOCAS, acha que não se trata somente de um cumprimento legal. A aprovação do plano de negócios demonstra o comprometimento da diretoria executiva da DOCAS do Rio em atender às exigências do mercado, presão pela eficiência e transparência das nossas ações. Investimentos em Itaguaí. De acordo com o plano de negócios, o porto de Itaguaí vai receber 192,2 milhões de reais de investimentos divididos da seguinte maneira. Adequação de instalações de circulação, 29,2 milhões de reais. Adequação de instalações de instalações de suprimentos, 8,13 milhões de reais. Implantação de sistema de sinalização náutica, 4,6 milhões de reais. Derrocagem de pedra do canal principal, 6,1 milhões de reais. Hidragagem de aprofundamento, 144,1 milhões de reais. Perfil da Lei Seca que publicou sobre o VV não é o oficial. A Lei Seca Oficial emitiu comunicados esclarecendo que trata-se de um perfil falso. Na coluna da Fábio Oliveira, a Lei Seca emitiu um comunicado para informar que o perfil arroba Lei Seca RJ no Instagram que fez uma publicação neste sábado, dia 30, sobre o VVP21 e Júlio Burbino nas redes sociais não é a conta oficial. O perfil oficial da Operação Lei Seca é o arroba O P Lei Seca RJ. Segundo a coluna por O, a conta em questão presta um desserviço ao avisar sobre as operações que acontecem no sábado. Na publicação, o perfil falso fez fala sobre os participantes Lucas e Lúmen serem tóxicos. E internautas que confundem um perfil com o oficial logo começaram a questionar se houve algum erro no post que diz o seguinte Lucas e Lúmen são absurdamente tóxicos brigam por tudo se vitimizam e enchem o saco da casa e da audiência. A baiana parece que lá no fundo não se aceita sei lá porquê mas precisa que o planeta idolate o tempo todo. Aliás, muita gente imune hein? A Lei Seca Oficial emitiu um comunicado alertando o público sobre perfis falsos que abordam assuntos relacionados à operação em suas publicações. As redes sociais oficiais Instagram Facebook Twitter da Operação Lei Seca do Rio de Janeiro são arroba OPE Lei Seca RJ Estes canais mostram o trabalho de educação e fiscalização com o objetivo de salvar vidas conscientizando as pessoas os riscos da mistura de álcool e de ação. As demais contas que abordam o tema da Lei Seca no Estado não são oficiais. Bolsonaro tenta com a aliança concentrão em eleição no Congresso O presidente está ameaçado no cargo por 59 pedidos de impeachment Brasília Deputados do Senado 2 vão eleger nesta segunda-feira já primeiro quem comandará a Câmara e o Senado pelos próximos dois anos uma disputa que vai muito além dos interesses do Congresso O resultado da eleição pode significar um cheque em branco nas mãos do presidente Jair Bolsonaro ao entregar dois aliados dele à chefia do Legislativo A interferência de Bolsonaro na campanha indicou que as práticas da velha política com distribuição de carros e berbas sepultaram de vez a expectativa de renovação manifestada nas urnas em 2018 Ameaçado no cargo por 59 pedidos de impeachment o presidente investiu pessoalmente na cultura de acordos e na cooptação de voz para acelar a eleição do deputado Arthur Lido por exercícios de Alagoas e do senador Rodrigo Pacheco Democrata de Minas Gerais Para Bolsonaro a eleição de Lira e Pacheco nas duas casas do Congresso significa a blindagem do seu mandato Os dois indicaram por exemplo que são contrários a instalar uma comissão parlamentar de inquérito CPI para investigar os erros do governo na condição da panda EMEA de Covid-19 e também a abertura de processo de afastamento do presidente Não vou comprar briga nem procurar cotovellamento disse Lira Não podemos banalizar o instituto do impeachment afirmou Pacheco A vitória dos dois candidatos ficou confirmada também coroa o acordo de Bolsonaro com o central O grupo de centro-direita sem ativos ideológicos notabilizados por fisiologia ressurgiu em 2015 sob a liderança de Eduardo Cunha da MDB do Rio que deixou a presença da Câmara e acabou sendo preso Bolsonaro se aliou ao Centrão após o embaço com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal STF e a partir do avanço de investigações contra o seu núcleo familiar principalmente sobre um esquema de rachadinhas no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro dos republicanos quando era deputado estadual no Rio remanescente da tropa de choque de Cunha e Real na Lava Jato Lira manifestava a intenção de presidir a Câmara desde 2018 mas nunca conseguiu se consolidar como sucessor presidente da Casa Rodrigo Maia do Bem do Rio que lançou a candidatura do deputado Baleia Rossi do MDB de São Paulo com sua omissão frustrada Lira deixou o grupo de Maia e atualmente ao líder do Centrão encabeçando uma bancária suprapartidária que reúne aproximadamente 200 dos 500 e 13 deputados trata-se de um núcleo acostumado a explorar oportunidades no executivo de base congressual frágil o Estadão revelou que o governo liberou 3 bilhões de reais em recursos extras do Ministério de Desenvolvimento Regional para 250 deputados e 35 senadores destinarem a obras em seus recursos eletrônicos as tratativas foram conduzidas no gabinete do ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos que nega o balcão de negócios nos contemplados grande parte declarou apoio aos candidatos do governo no Congresso principal adversário de Lira Baleia conseguiu apoio de partidos que vão de centro-direita à esquerda na maior frente ampla construída desde a redemocratização o grupo é visto pelo Planalto como o primeiro passo de um movimento articulado para desgastar ainda mais Bolsonaro na prática a aliança anti-bolsonarista pode representar um ensaio para a disputa presidencial de 2022 após as eleições no Congresso Bolsonaro vai promover uma reforma ministerial na sexta-feira ele condicionou a recriação dos ministérios da cultura do esporte e da pesta a vitória de seus aliados na Câmara e no Senado mas sábado recuou e disse que essas pastas continuarão como secretarias indicou porém que o Nixon Lorenzoni deve ser transferido do Ministério da Cidadania para a Secretaria-Geral da Presidência com isso será aberta uma vaga para o Centrão provavelmente para o Republicanos partido ligado à Igreja Universal Cidadania é um ministério que cuida do Bolsa Família o programa que o Bolsonaro pretende usar como passaporte para sua candidatura à reeleição em 2022 contemplados até agora com cargos de segundo e terceiro escalões os líderes do Centrão querem deixar a periferia do poder e mostram o apetite por ministérios com orçamento bilionário além de cidadania estão na lista de desejos do Bloco as pastas de saúde e desenvolvimento regional e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE o grupo também quer a recriação ministra e da indústria e comércio exterior a reta final da campanha tem sido marcada por deficições no arco de aliados dos candidatos à adversária do Planalto Baleia perdeu apoiadores atrás pelas benesses oferecidas pelo governo e Simone Tebet do MDB de Mato Grosso do Sul também se viu abandonada na última hora por seu próprio partido perfei o Rifa à candidatura dela ao comando do Senado e apoiar Rodrigo Pacheco o nome avalizado pelo Planalto em troca de cargos na mesa diretora o jogo está pesado quem transformou o Senado num apêndice da presidência não será possível dar saídas aos problemas da sociedade sem independência lamentou Tebet que manteve a candidatura sem aval do MDB agora o mais potado para ocupar a primeira vice de presidência do Senado caso Pacheco vença é o líder do governo do Congresso Eduardo Gomes do MDB de Tocantins na Câmara mesmo com as traições a Baleia há chance de segundo turno ele formou uma frente que reuniu pela primeira vez partidos rompiu-se desde o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff mas o grupo começou a ruir Baleia perdeu o voto no DEM PDT PSDP e PSL alguns dos antigos aliás de Maia artísticos da candidatura mudaram de lado na semana passada antes todos frequentavam a residência oficial num grupo apelidado de expressa meia noite costumavam chegar tarde aos encontros noturnos de Brasília arregaço a vinhos e destilaz quando se disputem os números da política um deles que celebrou a primeira eleição de Maia para a Câmara ocorreu no apartamento funcional que ele dividia com o Mar Nascimento do DEM da Bahia e embora noeste junto com Maia o Mar rompeu com ele ao ser preferido como candidato e hoje trabalha para eleger o dia um malvado favorito de Bolsonaro aliás era do mesmo grupo que também incluía Alexandre Valdir do Progressistas Marcos Pereira do Republicano de São Paulo Paulinho da Força da Solidariedade de São Paulo e Aguinaldo Ribeiro do Progressista da Paraíba a saída de Maia deve abrir espaço à pauta conservadora gestada por Bolsonaro por outro lado reformas da agenda econômica do governo avançar agora devem esbarrar no desinteresse do presidente e da nova cúpula parlamentar uma trava nas privatizações que levou a debandadas no meio empresarial uma reforma administrativa se choca com a prometida criação de ministérios na tributária há conversas para ressuscitar a CPMF o presidente quer facilitar acesso a armas aprovar o excludente de ilicitudes policiais e seus novos aliados pretendem liberar os jogos de azar Lira simpatiza com a ideia a jogatina é bandeira do presidente do provinci do senador Silvio Nogueira do Piauí e os desertores do DEM baiano Eumar Nascimento e Paulo Azir além ou melhor e Paulo Azir e Paulo Azir e Paulo Azir quer dizer Eumar Nascimento e Paulo Azir além disso ele tende a reduzir a transparência na condução da Câmara já avisou que não dá entrevistas de AIS que pretende desalojar o comitê de imprensa de perto do plenário vai lá aliados Baleia apostam mais surpresa em eleições na Câmara o caso mais lembrado dos anais ou nos anais da casa é a vitória de servir no cavalcante do prolissista de Pernambuco na época é o PT em 2005 ele ganhou explorando as visões na base do governo de Luiz Inácio Loura da Silva o candidato oficial do PT é o ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh na véspera da votação ele promoveu churrasco na mansão do Lago Sul bairro no Lago de Brasil ministros parlamentares e dirigentes partidais compareceram em peso foram 192 deputados da direita à esquerda todos se convenceram o favoritismo de Greenhalgh mas as urnas guardavam o revés ao governo os deputados foram à festa mas não votariam no petista apoiadores do candidato do MDB não esquecem o episódio apostam justamente nessa viagem em março para levar a eleição ao segundo turno dizem que os deputados estão acuados pela chantagem palaciana e darão troco na urna segundo o propaganda congressistas declaram voto pro Planalto apenas como forma de defesa mas se um contra-lírio tem uma parte da eleição que não se percebe é o INU ela é subterrânea está abaixo da linha d'água pertence aos bastidores dos ex-ministros e ex-presidente da Câmara Aldo Herbeiro hoje sem partido mas sem praus contado pelo general das forças armadas e até pelo Planalto nem o candidato apoiado por Bolsonaro é tão situação como o sujito nem o outro é tão oposição como o sujito nem Lira vai se igualar a Bolsonaro nem Baleia vai derrubá-lo um presidente que depende de ter confiador de seu poder presidente da Câmara é porque está muito fraco outra suspeita é quanto dura a lealdade de Lira a Bolsonaro e quem terá mais força na relação reservadamente reservadamente dirigentes partidais calculam as chances de Bolsonaro vir a refém de Lira o ex-senador Henrique Oliveira da MDB Ceará presidente do Congresso quando Bolsonaro assinou o poder afirma que o Planalto pode conseguir uma vitória de pico ninguém é presidente de dois poderes ao meio do campo alerta o revista partidário de Baleia embora contra a impeachment Eunício diz que Bolsonaro desequilibrou o jogo e que deputados poderão radicalizar contra as costas do governo em reação não é bom nem para o executivo ele ganha mas não leva o presidente da Câmara pode muito mas não pode tudo esses ímpitos sem dimensão não contribuem é a demoralização total da democracia a distribuição de 3 milhões de reais em minha academia não tem dinheiro para comprar vacina mas se tem para comprar volta muito bem lembrando que você pode me acompanhar nas redes sociais no instagram arroba canal no twitter no twitter arroba andrealuizamorim luiz conhece amorim com m de mamãe no final no tiktok arroba andre.amorim amorim com m de mamãe no final e no facebook na minha fanpage andreamorim traço frase do dia tá bom combinado então vamos continuar o jota confira quem são os candidatos da presidência da câmara dos deputados nesta segunda-feira dia 1º 513 deputados decidirão o novo presidente na segunda-feira dia 1º os 513 deputados se reúnem para definir quem será o novo presidente da câmara dos deputados para os próximos dois anos a eleição para suceder o atual presidente Rodrigo Maia do Bem do Rio está prevista para iniciar às sete da noite o pleito será presencial e o voto é secreto na ocasião também serão expulidos os demais ocupantes da mesa diretora dois vice-presidentes quatro secretários dos respectivos suplentes até o momento nove deputados concorrem ao cargo dois concorrentes por blocos partidais dois candidatos partidos e cinco candidaturas avulsas novas candidaturas podem ser apurrentadas até o dia da eleição pelo regimento da câmara será eleito em primeiro turno o deputado conseguir a maioria absoluta dos votos isto é 257 dos 513 deputados caso isso não ocorra os dois mais votados disputam o segundo turno para a presidência pensa de puta quem obtiver a maioria simples dos votos na ocasião também haverá escolha dos carros da mesa diretora da câmara conforme o critério de proporcionalidade partidária pelo regimento os cargos são distribuídos aos partidos na proporção do número de integrantes dos blocos partidais a mesa composta pelo presidente dois vice-presidentes quatro secretários e seus suplentes os vós para os cargos da mesa só são apurados depois que foi escolhido o presidente conforme o regimento interno a eleição dos membros da mesa ocorre votação secreta e todo o sistema eletrônico exigindo-se maioria absoluta de votos no primeiro turno e maioria simples no segundo turno a disputa está polarizada entre as candidaturas dos deputados Arthur Olia do Provincial de Alagoas e Baleia Rocha do MDB de São Paulo com apoio de 11 Provincial Partido Liberal Partido Social Liberal Prois PSC Republicanos Avante Patriota PSD PTB e Podemos Partido Podemos No caso 11 partidos Lira foi o primeiro parlamentar a se lançar na disputa O deputado também conta com o apoio do presidente da República Jair Bolsonaro Já Rocha conta com o apoio do atual presidente da casa e também de 11 legionas MDB Democratas STB PT PDT Solidariedade Cidadania PV PCdoB Rede e PSB Os deputados Luiz Erundina do PSOL de São Paulo e Marcelo Van Raten do Novo Rio Grande do Sul disputam a presidência da casa por indicação de seus respectivos partidos Já os deputados Alexandre Frota do PSDB de São Paulo André Janunes do Avante de Minas Gerais Capitão Augusto Pitelli de São Paulo Fábio Ramalho do MDB de Minas Gerais e General Peter Nelly do PSL de São Paulo disputam a vaga de maneira russa Você viu após a escolha da nova mesa diretora no dia 3 de fevereiro o Congresso Nacional do deputado Sandois se reúne para a solididade de abertura dos trabalhos legislativos que acontecem todo ano Nesta semana serão apresentadas as mensagens dos chefes dos três poderes falando sobre as prioridades para 2021 Confira quem são os candidatos à presidência da Câmara Arthur Lira do PP de Alagoas Prodicista de Alagoas Natural de Maceió Alagoas advogado e agropecuarista Ele está em seu terceiro mandato como deputado federal antes exerceu os carros de deputado estadual por Alagoas e veiador em Maceió atualmente ao líder de produtistas na Câmara Alexandre Força do PSDB de São Paulo Natural do Rio de Janeiro ator Está em seu primeiro mandato como deputado federal André Janunes do Avante Minas Natural de Tui Deputado de São Paulo advogado Ele está em seu primeiro mandato como deputado federal Baleia Roça de MdB de São Paulo Natural de São Paulo capital Empresário Eleito e veiador em Ribeirão Preto de São Paulo em 92 ocupando o cargo por mais duas vezes Foi deputado estadual em São Paulo por três mandatos e agora está no segundo mandato como deputado federal É o presidente nacional do MDB e também líder do partido de Matana Capitão Augusto do PL de São Paulo Natural de Ourinhos de São Paulo Policial Militar está em seu segundo mandato como deputado federal Fábio Ramalho do MDB de Minas Natural de Brasília Empresário está em seu quarto mandato como deputado federal General Peter Nelli do PSL de São Paulo Natural de Ribeirão Preto de São Paulo Luiz Gar está em seu primeiro mandato como deputado federal Luiz Alondina do PSOL de São Paulo Natural de o Irauna na Paraíba assistente social foi a primeira mulher a ser prefeita eleita de São Paulo e está no seu sexto mandato como deputada federal Marcel Van Hatten do Novo do Rio Grande do Sul Natural de São Leopoldo cientista político já exerceu os cargos de vereador no município dos dois irmãos e também de deputado estadual no Rio Grande do Sul está em seu primeiro mandato como deputado federal PRF recupera carga roubada de quase um milhão de reais na rodovia Washington Luiz durante a ação os policiais conseguiam prender dois criminosos e apreender uma arma duas pessoas foram presas após um assalto a um caminhão com carga avaliada em quase um milhão de reais neste sábado dia 30 por volta das 3 horas da tarde na rodovia Washington Luiz próximo ao quilômetro 98 policiais aluviais federais estavam em patrulhamento quando foram acionados pela central de rádio da polícia informando que naquele momento ocorria a rastão na BR-040 ao chegarem à localidade indicada pela central os policiais identificaram as vítimas do assalto que informavam sobre o rosto um dos celulares levados por criminosos possuía um sistema de rastreamento ativado a equipe então conseguiu verificar que os bandidos estavam próximos à refinaria de Duque de Caxias conhecida como Reduque e iniciou o deslocamento pela rodovia a fim de encontrar os assaltantes já próximo ao município de Campos Elíse o caminhão de Corazô roubado seguido do veículo usado por criminosos e um carro modelo sedã na cor vermelha foram localizados estes veículos como diziam com as mesmas descrições passaram pelas vítimas os policiais conseguiram abordar os veículos e prenderam dois assaltantes com eles foram encontrados um revólver calibre 38 uma munição intacta e dois estojos ou dois estojos deflagrados os criminosos confessaram o assalto informaram que estavam em um grupo com três criminosos mas que um deles conseguiu fugir do cerco policial o nome dos presos não foi divulgado no interior do caminhão foi encontrada a carga de elétrico eletrônico que totalizava o valor de quase um milhão de reais segundo o documento fiscal do transportador o caso foi encaminhado a 60ª delegacia oficial de Duque de Caxias exclusivo do dia o INSS anuncia a mudança nas concessões de benefícios aposentadorias pensões e auxílios concedidos por via judicial serão implementados imediatamente base de dados juntar informações do E-Social e Cade Único mas ou mais servidores para acelerar a análise a demora nas concessões de benefícios do INSS que tem deixado 1,2 milhão de brasileiros a espera de pensões por morte auxílio de doença aposentadorias revisões entre outros requerimentos não é novidade por conta dessa demora superior ao caso legal 45 dias o seguraço tem recorrido à espera do judicial mas mesmo assim a concessão de benefícios ainda demora em conversa com o jornal o INSS informou que medidas estão sendo tomadas para acelerar todo esse trâmite e diminuir o gargalo nas concessões uma delas é a implementação automática dos benefícios judiciais ou seja o segurado que tiver o pedido concedido por meio judicial não precisará esperar uma eternidade o INSS promoverá em todo o país a qualificação dos requerimentos para reduzir o número de pedidos em exigência e desbloatização e simplificação do processo para acelerar a análise informou o instituto mas afinal o que é isso? a qualificação de requerimentos se baseia na organização das bases cadastrais do INSS por meio de um processo chamado Master Data Management ou Master Data Management MDM cujo objetivo é a produção de uma base mais atualizada e fidedigna em relação ao Cadastro Nacional de Informações Sociais CNIS e a Folha de Paraná Além do E-Social Cade Único CPF entre outros ou seja compreende as bases cadastrais de diversos órgãos governamentais que explica o instituto a qualificação de requerimentos dos que ele está criado por esse conhecimento deixa de anexar documentos fundamentais para o servidor do INSS analisar e definir o benefício gerando retrabalho para o segurado e para o servidor que terá de analisar o mesmo processo duas vezes caso coloque-o em exigência principalmente isso reduzirá o prazo para a decisão ao evitar essa colocação em exigência destaque o presidente do INSS Leonardo Roli o INSS informou ainda que a simplificação do processo torna a análise dos requerimentos mais rápida com o aperfeiçoamento de sistemas e a atualização do parque tecnológico desde o fim do ano passado estão sendo implantados índices de redes mais rápidos por exemplo para que os servidores da análise e do atendimento tenham maior qualidade na produção falta de servidores especialistas em direito previdenciário avaliam que em parte o atraso nas concessões é justificado pela extensa fila há 1,2 milhão de requerimentos em análise em um país conforme dados de exemplo outros 486.446 pedidos estão em exigência e dependem de documentação complementada para que a análise seja finalizada informou o Instituto em função a contratação dos aposentados militares nativos em SS após a realização de oficinas com os gestores das 5 superintendências regionais de dezembro está ampliando o número dos servidores na análise de requerimentos de 30% para 40% total já a partir deste mês acrescenta e como seria esse remanejamento os servidores de áreas meio e de atendimento dos consensos substitutos para os aposentados temporais nas suas atuais funções seriam real o caso para a análise isso diminuirá sensivamente o tempo de concessão que acarretará na diminuição de pagamento de correção uma vez que os benefícios serão concedidos dentro do prazo previsto complemento o INSS também está ampliando o número de servidores que atuam exclusivamente na concessão de benefícios através da implementação de programas de gestão por terra de trabalho esses servidores trabalham com meta mensal maior do que os demais portanto apresentam maior produtividade na análise de requerimentos o que acarretará em notória queda do estoque de pedidos informou o instituto erro no CNIS prejudica a segurada um caso que o dia teve acesso trata de inconsistência no cadastro de ação das informações sociais CNIS entre os anos 2000 e 2005 no Rio de Janeiro a empresa que a segurada trabalhou assinou a carteira de trabalho em outubro de 2000 mas só começou a recolher as contribuições ao INSS em 2021 ou melhor em 2001 nos anos seguintes havia registro no mês não o valor correspondente e outros meses não foram computados explica a advogada na F.E. Souza do escritório Félix e Souza cujo site é félix e souza advocacia.com.br lembrando que Souza com S não é com Z não é com S félix e souza com S advocacia.com.br tá a dv não é a dv não é a dv e félix é f e l i x félix e souza com S souza advocacia adv advocacia.com.br dia já dos 56 meses em vigor do contrato de trabalho somente nesta empresa 22 não constam do extrato de contribuição e faltam valores de reconhecimento o que impacta negativamente na média aritmética que baliza o valor do benefício na época da aposentadoria contou Mônica e Maia do mesmo escritório de advocacia no documento faltam anotações menores de empresas que constam na carteira e contratos temporais que mesmo anotados no CNIS não tem tempo registrado faltam 3 meses ali outros 5 é por lá ela já esteve na INSS antes da reforma da previdência do Temer que não foi aprovada para fazer o acerto levou todos os documentos e os períodos continuaram sem ser corrigidos critica Mônica no total segundo a estimativa da advogada faltam 5 anos na contagem em geral atualmente seu tempo de serviço são 28 anos caso o extrato estivesse em ordem destruído estaria em pelo menos 33 anos de serviço e ela já estaria apodentada por tempo de contribuição mesmo antes da reforma da previdência em 2019 a demanda análise de requerimentos em geral pode gerar inicialmente uma reclamação no ouvido em INSS e posteriormente em geral acaba sendo resolvido como mandado de segurança explica Nayar via cruz para acertar cadastro por conta desse erro no extrato de contribuições a segurada foi prejudicada com a reforma da previdência em vigor desde 19 de novembro de 2019 se meu tempo de serviço estivesse correto com a entrada em vigor da reforma eu estaria fora do pedágio que as mudanças previdenciais exigem aguar para aposentar contra trabalhador que pediu para não ter o nome revelado e que identificaremos como X de acordo com a advogada com os acertos no extrato de contribuição o direito adquirido precisa ser respeitado tendo cumprido os requisitos de idade e carência da regra antiga não há que se falar em pedágio já que possui a qualidade de segurada em novembro de 2019 orienta Nayar X conta a jornal o dia que desde julho passado tem tentado cobrir esses buracos do CNIS é um contrasenso o INSS informa que acertos no CNIS podem ser realizados ou solicitar a aposentadoria mas se o tempo do INSS ainda for inferior ao tempo exigido não é possível fazer o agendamento só eles têm um cálculo de período decadente em agosto para ver se ver como complementar esses meses aos salteados que faltam mas caiu em exigência conseguir as agendas o atendimento 36 de 90 apresentei toda a papelada carteiras e outros documentos foi informado no posto que a obrigação do recolhimento é do empregador e que eu não poderia pagar o recolhimento no mesmo momento os servidores escanearam toda a minha documentação inseriam no sistema e me orientaram a pedir uma atualização de vínculos e regulações ocorre que esse período de ídolo não pode mais ser feito pelo aplicativo do meu INSS um tempo depois recebi um e-mail da analista do INSS que pegou o meu recolhimento informando que o meu caso se tratava de acertos de vínculos e remunerações como disseram tudo e que minha documentação foi enviada para esse assento de exigência isso foi em novembro já estamos no final de janeiro e o queimento continua em análise minha expectativa é de que esses dados sejam inseridos no meu extrato de contribuições logo é importante destacar que a responsabilidade pelas contribuições no caso do trabalhador com carteira assinada é do empregador mas o tempo de serviço é do INSS o trabalhador não pode ser penalizado por isso adverte muito que mais as especialistas advertem para a importância da guarda de documentos de vínculos antigos e a necessidade de manter atualizado o cadastro junto ao INSS mesmo que não seja o período de aposentadoria o ideal é bem antes de ser adquirido do direito ao benefício procurar um especialista para um planejamento providencial e finaliza Nayara Ferreira Butantan Butantan recebe insumos para mais 8,6 milhões de vacinas nesta quarta produto saia no aeroporto de Pequim neste domingo o Instituto Butantan deve receber na quarta-feira dia 3 insumos para produzir mais 8,6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 com a Anavac segundo divulgou em nota na manhã de domingo dia 31 o governo de São Paulo 5,4 mil litros do insumos foram a ser educativo estava neste domingo no aeroporto de Pequim na China pronto para se embarcar para o Brasil o Butantan já entregou ao Ministério da Saúde 8,7 milhões de doses da vacina para o programa de imunização que está sendo conduzido em todo o país em São Paulo 385 mil pessoas foram vacinadas contra a doença na última sexta-feira dia 29 o Ministério confirmou a compra de mais 54 milhões de doses de Coronavac além dos 46 que já estavam contratados e que serão produzidos pelo Butantan assim o Instituto deve entregar 100 milhões de doses de imunização produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac o cronograma das próximas entregas deve ser detalhado na quarta-feira o Ministério da Saúde informou ter garantido a compra de um total de 354 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 que devem ser recebidos ainda neste ano desde os 254 milhões serão produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca o Veneno Federal também tem feito negociações com os laboratórios Gamaliel da Rússia Janssen Pfizer e Moderna dos Estados Unidos e Barat Biotech da INCRE idoso morre em Manaus após receber vacina e prefeitura investiu o caso segundo um familiar do idoso ele estava aparentando sintomas de gripe mas como eram leves levaram para vacinar o centro de referência de imunobiológica os CRI órgão vinculado à Fundação de Vigilância Sanitária a FBS e a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas a FES recebeu na sexta-feira de 29 da prefeitura de Manaus uma coleta de sangue de um idoso de 83 anos que teria morrido no sábado dia 30 depois de ter sido vacinado contra a Covid-19 na quinta-feira dia 28 com a primeira dose a vacinar AstraZeneca o CRI tem até 7 dias para emitir lauda segundo uma família do idoso ele estava aparentando sintomas de gripe mas como eram leves levaram para vacinar ele também tinha pressão alta mas também mais que tomava remédio agora só sabendo lauda vamos esperar mas achamos melhor informar a FBS pela coincidência disse na noite de sábado dia 30 a prefeitura de Manaus também resolveu adiantar para este domingo dia 31 o início do calendário de vacinação de idosos de 55 a 79 anos ao mesmo tempo dos idosos de 80 e mais de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde CENSA o objetivo de acelerar o calendário é estimular a vacinação dos idosos nos primeiros dois dias de vacinação dos idosos de 80 anos foi abaixo do esperado nos postos fixos e drive-thrus espalhados pela cidade tendo sido vacinadas cerca de 4 mil pessoas de 80 anos ou mais nos primeiros dois dias de vacinação sexta e sábado a prefeitura não registrou filas nem aglomerações mas a expectativa era de que o dobro de pessoas tivessem sido vacinadas de acordo com a CEMSA a ideia é que até o dia 10 seja finalizada a vacinação de idosos de 75 anos em diante para ser iniciada de 70 a 74 anos com comorbidades a prefeitura tem frisado que os idosos não precisam reivindicar próximo ao local de vacinação para optar para onde for mais fácil a locomoção e podem também solicitar carna de volta em vans da prefeitura previamente agendadas a mãe da funcionária pública Elisabeth Maia aposentada Elisabeth Cardoso 76 anos foi vacinada e já saiu com a carteira informando que a segunda dose será em abril sabemos que a segunda dose dessa vacina deve ser em até três meses para ser eficaz mas vamos continuar com todos os cuidados mamãe não tem saído de casa trazemos todas as compras do que ela precisa já que ela mora sozinha e não teria como morar comigo ou com outro filho porque nenhum está em home office apesar do apelo de Bolsonaro caminhoneiros mantém paralisação o presidente pediu que a categoria não entrasse em greve e disse que todo mundo perderia se isso acontecesse apesar do apelo do presidente a Bolsonaro a paralisação dos caminhoneiros autônomos a partir desta segunda feira de primeiro será mantida afirmou ao Broadcast o presidente do Conselho Nacional dos Transportadores ou do Viaje de Cargas CNTRC Plínio Dias acrescentando que a doação do movimento é indeterminada e que 22 Estados participam no Conselho Dias afirma que a redução ou zeragem do PIS-COFINS sobre o diesel e o coitado pelo governo não seria suficiente para terminar com a guerra porque o principal problema é a política de paridade ao preço internacional adotada pela Petrobras quem teria a culpa do desabastecimento do país se o movimento se prolongar por 3, 4, 5 dias como foi na época do presidente Michel Temer quando durou nos dias não são os caminhoneiros é quem é o responsável pela pasta se o presidente chamar para conversar no primeiro dia e resolver todo mundo volta a trabalhar no dia seguinte até agora não teve diálogo com o Conselho Nacional ou com a categoria no sábado dia 30 Bolsonaro pediu que a categoria não entrasse em greve e disse que todo mundo perderia se isso acontecesse o Brasil todo questionado sobre o apelo do presidente Dias afirmou que entende que o presidente não pode incitar greve mas reclamou que não chegou nada para a categoria de autônomo nos primeiros dois anos do governo não podemos deixar passar este ano ano que vem é de eleição senão os caminhoneiros vão continuar no submundo o presidente do CNDRC também disse que a categoria não irá bloquear as estradas fechando faixas livres vamos fazer uma manifestação dentro da lei temos o direito de conscientizar a categoria somos um país democrático está na constituição o direito de fazer a manifestação livre uma liminar concedida pela Justiça Federal do Rio no sábado proíbe caminhoneiros em greve de bloquear mesmo que parcialmente a rodovia BR-101 que marge o outro país a decisão vale para tudo trecho da BR-101 no Rio uma decisão em minário do Tribunal de Justiça de São Paulo concedida na sexta-feira de 29 já havia proibido bloqueios da rodovia presente do UTA trecho da BR-116 que iria a São Paulo ao Rio além do fim da política de validade ao preço de carnação aos combustíveis a pauta de reivindicações da categoria tem outro no arponso mas outro tema urgente segundo diz é a modificação da redação do projeto 4199 de 2020 o BR do Mar que segundo dirigente dá vantagem para empresas estrangeiras no transporte de cabotagem o que favoreçaria a contratação de empresas fratistas para receber o frete em detrimento de caminhoneiros autônomos os caminhoneiros estão preocupados em perder emprego diz ele argumentando que não foi avaliado o impacto social do projeto e nem as condições da categoria nos portos do país que fica ao relento a pauta também discute a aposentadoria especial para a categoria o cumprimento do piso mínimo do frete estabelecido em 2018 após a paralisação de hoje em dia respeito aos jornalistas de trabalho e maior fiscalização da agência nacional de transportes terrestres a NTT entre outras reivindicações cabine de rádio da Arena Castelão pega fogo na manhã deste sábado duas equipes do corpo de mombeiros estão no local e se tiveram no local tentando conter as chamas uma cabine de rádio da Arena Castelão em Fortaleza pegou fogo na manhã deste sábado dia 30 segundo informações confirmadas pelo tenente Dutra do corpo de mombeiros duas guarnições das companhias dos bairros José Walter e Messejana foram ao local para debelar as chamas o incêndio foi totalmente controlado ao meio-dia em 43 não há feitos em nota a Secretaria de Esporte e Juventude de Sejúvi informa que a provável causa do incêndio foi um curto-circuito a Arena das cabinas de rádio está isolada e o ocorrido será apoiado em laudo técnico da Polícia Forense do Ceará complementa ainda conforme o tenente Dutra um incêndio foi relatado a coordenadoria integrada de operações de segurança a CIOPS por volta das 10 e 12 da manhã temos bombeiros situacionados um minuto depois da ligação telefone neste momento às 15 da manhã encontra-se no local três guarnições de combate a incêndio uma guarnição de busca e salvamento uma guarnição de atendimento pré-hospitalar um tanque caminhão-pipo e escada machios além do coordenador de operações do Itagoguta às 11 e 32 da manhã as guarnições do local confinaram o fogo o que impede que as chamas passem para outros setores da Arena Castelão o fogo sem acesso agora está sendo telhado mas o vento 24 quilômetros por hora dificulta revelou o tenente ao Jair Vardes três equipes de serviços de atendimento móvel de urgência SAMU também acompanharam a ocorrência mas não há felizes o diretor do SAMU Fortaleza Freire e Quarno comunicou a reportagem que os profissionais de saúde foram ao local para avaliar riscos alguns funcionários que tentaram tomar alguma atitude inicialmente podem ter inalado fumaça mas não há ninguém grávida dois carros foram deslocados e um ficou em observação afim do Arlo a Avenida Alberto Craveiro chegou a ser bloqueada para o trabalho dos homelos mas o trânsito já foi liberado vídeos enviados aos diários do Nordeste se mostraram uma cortina de fumaça no local o governador Camilo Santana se pronunciou sobre o fogo Camilo disse assim acompanhei com preocupação o incêndio em uma das cabines de imprensa da Arena Castelão amanhã deste sábado todas as providências foram tomadas de imediato pelo governo do estado cinco equipes do corpo de bombeiro são destracadas para o local e controlar o incêndio continuo as equipes de engenharia e a perícia estão na Castelão para avaliar os danos e fazer um levantamento para a situação estrutural daquele setor do estádio bem como realizadas investigações sobre as causas do incêndio jogo transferido o Castelão seria a sede na tarde deste sábado a primeira partida da final da série desde o campeonato brasileiro a partida foi transferida para o estádio Bovozão divulgou a CEDES a partida entre o Ceará e o Atlético Paranaense marcado para domingo dia 31 no Castelão ainda será reavaliado durante este sábado aliás foi transferida para o domingo de tarde e o Atlético Paranaense se eu não me engano ganhou o Ceará por 2 a 0 início das chamas um funcionário do equipamento que trabalha no setor de publicidade em dias de jogos informou que o fogo começou após um curto circuito foi muito rápido pegou fogo e a vibraça começou a cair os meninos que estavam com a gente inalavam muita fumaça ela não fez o jornal o cinefista Carlos Algei Dias estava montando o equipamento de filmagem quando percebeu o problema sentiu cheio de plástico queimado e até comentei com os colegas quando veio ali para cima estava queimando na parte de cima o profissional decidiu então correr para salvar as câmeras e tentar controlar as chamas pegamos todos os extintores disponíveis e saímos acionando o incêndio é de grandes proporções considera cumprimentando que não houve feridos intervalo voltamos já com as notícias das colunas FEC Futebol Esporte Companhia e Gaza e ainda você vai conferir as notícias nas colunas Notizar Destaque Bizarro e a última do Jornal André-Marie o Jornal André-Marie volta já já não saia daí não eu volto com muito mais informações para você que curte as notícias aqui no canal André-Marie o canal cheio de vídeos até o fim canal André-Marie sem dúvidas e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Legenda por Sônia Ruberti E agora com as notícias do FEC, futebol, esporte e companhia. Neymar fica irritado com o gol do Palmeiras na final da Libertadores. O jogador foi flagrado reclamando o lance. Torcedor do Santos assumiu. Neymar assistiu a derrota do Peixe para o Palmeiras com 1x0 na final da Libertadores do Maracanã no último sábado. O craque do PSG não conseguiu esconder sua irritação no momento do gol do Alphi Verde. Leandro Paris, colega de equipe do Brasileiro, postou um vídeo em Instagram no qual o atacante que está vestindo a camisa Santos está andando de um lado para o outro, resmungando e olhando para a tela. Apesar da rivalidade, Neymar parabenizou o Palmeiras pelo seu segundo título do Libertadores em suas redes sociais. Parabéns ao Palmeiras pelo título. É muito importante para o futebol brasileiro essa taça seguir no nosso país. Aliás, Neymar, que quando era criança, era torcedor palmeiro. Vai vendo. Aí quando jogou pelo Santos, aí virou o Santista. Neymar marca duas vezes, mas Paris Saint-Germain leva a virada no final. O Clube da Capital perdeu a primeira colocação do francês. Neymar fez sua parte, marcou duas vezes para Paris Saint-Germain neste domínio. No entanto, o time parisiense levou a virada no fim e foi derrotado pelo Rion a falta de casa. Com isso, a equipe comandada por Maurício Pochettino, que sofreu seu primeiro revés desde que foi contratado para substituir Tomás Tucheli, deixou a liderança do campeonato francês. A primeira colocação ficou momentaneamente por Lampique Lyonnais, conhecido como Lyon, que venceu o Bordeaux por 2x1 no sábado. Soma 46 pontos. O PSG, com um ponto a menos, caiu para o segundo lugar. O Lyon, porém, ainda joga na rodada contra o Bichon e assume a ponta em caso de vitória. O Lyon chegou a 15 pontos, subiu para a 19ª e penúltima colocação e deixou a lanterna para o Nimes. Enganou-se quem pensou que o Paris Saint-Germain, que brilha entre os primeiros, tivesse tranquilidade diante de um rival que luta para sair das zonas de baixamento. Os paiziense oscilaram dentro da partida e foram superados por um valente Lorient, que assegurou a vitória com um gol nos acréscimos. Os vamos à casa foram os melhores no primeiro tempo. Chegava o primeiro gol com a Bergeri, aproveitando em dividida aos 36 minutos. Pouco tempo depois, porém, Neymar sofreu o pênalti, que ele mesmo converteu para empatar o jogo. Na etapa complementar, o PSG voltou um pouco melhor e conseguiu a virada cedo, aos 12 minutos, novamente com Neymar, que aperteu um pênalti sofrido, desta vez pelo atacante argentino Icardi. Os visitantes foram superiores em boa parte e tiveram chance para ampliar, mas cometeu um erro de desatenção que custava a vitória. O empenhado do Lyon marcou duas vezes em 12 minutos para assegurar o triunfo de virada. Os dois autores dos gols saíram do banco de reservas. Aos 35, Vissa, ou Uissa, como queira, tabelou na área, ganhou do marcador e mandou para as vistas para empatar o jogo. Aos 47, Mofi foi lançado em contra-ataque, invadiu a A e finalizou na saída do goleiro Rico, para o folha dos anfitriões, que festejaram muito. No fim, não foi um bom final de semana para Neymar. O craque brasileiro assistiu ao seu Santos ser derrotado no sábado, o Paulo Palmeiras, perdendo a aposta com o Gabriel Jesus, que agora viu sua equipe levar a virada, ou então lanterna no francês. Em outros jogos, na 22ª rodada do campeonato francês, já encerrado neste domingo, o Saint-Antoine, derrotou o Nispo, 1x0, mesmo placar da vitória do Reims, sobre o Strasbourg. O Angers fez 3x1 no Nimes, e o Mets superou o Breast por 4x2. Botafogo repreende os jogadores por atraso no treino. Não haverá tolerância. Diretor de futebol repreendeu os jogadores após a atividade. Botafogo treinou neste domingo como preparação para a 31ª rodada do campeonato brasileiro, quando enfrentou a mesma terça-feira. Os atletas Juan e Lecaros se apresentaram novamente para o atraso. O mesmo havia ocorrido com o N durante a semana. Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube, repreendeu os jogadores após a atividade no estádio Nilton Santos. Será exigido o máximo de respeito com a instituição e com os próprios companheiros de trabalho. Não haverá tolerância com questões disciplinares. Estamos notificando procedimentos internos para punir todos aqueles que não estejam totalmente comprometidos com o Botafogo, afirmou o diretor de futebol, Eduardo Freeland. Ex-Cruzeiro de Palmeiras é detido tentando entrar com credenciais falsas em final da Libertadores. Ex-Lateral afirma ter caído em um golpe. Leandro Silva, ex-Cruzeiro de Palmeiras, foi detido neste sábado ao tentar entrar no Maracanã com credenciais falsas para a final da Libertadores. O Ex-Lateral teve de assistir a partida entre Palmeiras e Santos, na 18ª DGC de Polícia, no Rio de Janeiro. Confia na nota da PM do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro informa que, na tarde deste sábado, dia 30 de janeiro, a equipe do BEP, Batalhão de Policiamento e Nestazes, que realizavam um bloqueio na relação com o Francisco Xavier, com o ex-Lateral de Figueiredo, em função da final da Libertadores, que acontece no Maracanã, abordou 10 pessoas com credenciais possivelmente falsas, sendo conduzidos à 18ª DGC para apreciação da autoridade policial. Leandro Silva estava com mais de 3 influenciadores, Lucas Tilti, Lucas Jornal e Thiago Rezino, que também foram metidos com eles. Todos afirmaram e caíram no gol. A Comeol disponibilizou apenas 2.500 credenciais para acompanhar a final. Cambistas estavam espalhados pelo Maracanã com ingressos para a partida. Herói Improvável Brano marca, Palmeiras vence Santos e a Bira liberta. A obsessão do torcedor está nas mãos do Palmeiras. Pela segunda vez em sua história, o Alves Verde sente o sabor de conquistar a Copa Libertadores da América. Sábado, dia 30, no estádio do Maracanã, o clube venceu o rival Santos por 1x0 e conquistou a edição 2020 do principal torneio do futebol sul-americano. Brano Lopes, aos 53 minutos em um tempo, fez o gol que entra para a história. Antes deste sábado, o clube do Alves Verde havia conquistado o torneio em 1999, com um ministro de escolares no comando e um time de lendas, como o goleiro Marcos, e os ídolos verdes Arce, Paulo Nunes e Evair, entre muitos anos. A partir de agora, o Mundial de Clubes viu um grande compromisso com o Palmeiras. O torneio da FIFA começa em 4 de fevereiro, mas o clube brasileiro estreia no dia 7. Antes disso, ao menos por enquanto, o Alves Verde enfrenta o Botafogo na terça-feira, dia 2. O vice-campeão Santos visita o Grêmio na quarta-feira, dia 3. Ambos os jogos são do campeonato brasileiro. Após a conquista, Rony afirmou que nunca tinha sentido medo, como na edição de sábado. Só tenho que agradecer a Deus a esse grupo, a esse time. Nunca senti medo na minha vida, como senti este sábado, mas falei com Deus. O título é nosso, mas a glória é de Deus. Sem ele a gente não é nada. Agradecer a Deus e toda a minha família, disse o atacante ao SBT. O Everton também falou com a emissora, mas comemorou o título com cuidado. Eu fico até com receita com o meu marcar, perto dos convidados do Maracanã. Tem muita gente aqui, eu ainda não peguei com o VIL de 2019. Tem Mundial na semana que vem. Breno Lopes chegou recentemente ao Palmeiras para compor o elenco. E como futebol é impressionante, ele foi acionado nesse longo tempo. Mesmo com o técnico Abel Ferreira, tendo condições mais conhecidas no banco. O Willian, por exemplo, estava cotado para iniciar o jogo. Mas foi garoto que veio do Juventude, quem fez o gol, que deu o bicampeonato para a equipe na Libertadores e colocou seu nome na história do clube. Foi apenas o segundo, tento anotado com a camisa do time paulista. Ele havia balançado as riscos pela primeira vez no empate contra o Vasco na última terça-feira de 26. Zé Rafael faz pouco e sai. Escalado ao lado de Danilo, Gabriel Menino e Rafael Veigas. Zé Rafael participou bem na marcação do Palmeiras, que teve menos a bola no primeiro tempo. Mas cansou. Tanto é que aos 32 da Itália final, deixou o gramado para a entrada de Patrick de Paula. Amigos? Nem tanto. Pelo menos hoje. Neste sábado, no caso. Marcos Rocha e Cuca vencem a Libertadores juntos em 2013 pelo Atlético Mineiro. Presumo-se que são amigos, então. E na verdade eles são. Só que o lateral do Palmeiras foi tentar cobrar o lateral rapidamente. Impediu todo o treinamento do rival e empurrou o ex-companheiro. O comandante do Peixe foi expulso e eles até conversaram amigávelmente depois. Cuca então deixou o gramado e foi para as arquibancadas até o fim do jogo. Palmeiras mantém titulares e 4-4-2. Depois de descansar seus titulares nos últimos dois jogos, o Palmeiras entrou jogando na maior parte do tempo com 4-4-2 sem a bola. Mas um Gabriel Menino em alguns momentos fechando uma linha de 5. Sem correr grandes riscos no primeiro tempo, o time aparentou apenas evitar sofrer o gol na etapa final e levar o jogo para a prorrogação. As jogadas com Luiz Adriano pouco funcionaram. Mas a entrada de Breno Lopes acabou sendo providenciável, mudando o rumo de um jogo com pouquíssimas chances. Ele entrou na vaga de Gabriel Menino, tornou o time mais ofensivo e entrou na área logo após a expulsão de Cuca para fazer o gol do título. Sanz segura meio com 3 volantes. O técnico Cuca optou por começar a partida com o volante Sandri, formando um trio de meio campo com Alisson e Diego Pituca. Os três marcaram homem a homem o trio adversário, impedindo o Palmeiras de criar jogadas. Mas, por outro lado, também pouco criaram para o peixe na primeira etapa. No segundo tempo, o Lucas Braga entrou na vaga de Sandri, e a equipe melhorou ofensivamente, se movimentando mais e criando mais opções de passe. Mas, não foi suficiente para a vida da parte. Cronologia do jogo Depois de um primeiro tempo nervoso e de muito estudo, as equipes começaram a se soltar na segunda etapa. Com 30 minutos, Diego Pituca teve liberdade e mandou uma bomba. O Everson espalmou. No rebote, Felipe Jonathan chutou com bastante perigo. Foi a primeira grande oportunidade pelo chão. Já nos minutos finais, quando a partida caminhava para a prorrogação, Bruno Lopes completou o cruzamento, e de cabeça tirou totalmente John na jogada. Fez o gol histórico para o gol. Público aglomero no Maracanã A Comebol foi autorizada a colocar 5 mil pessoas entre convidados, imprensa e dirigentes representantes dos clubes na final da Libertadores no Maracanã. Pela regra, todos deveriam manter as máscaras no primeiro tempo e evitar aglomerações. Mas os torcedores se aproximaram e tiraram as máscaras para fazer forças, o que ocorreu também na tribuna de honra. As torcedoras ocuparam somente o setor oeste do Maracanã, os palmeirense mais à direita nas cabines de rádio e os santistas mais à esquerda da cabine. Ficha técnica Palmeiras 1, Santos 0 Final da Copa Libertadores da América 2020 Data 30 de janeiro de 2021, sábado Horário 5 da tarde Local, estágio Maracanã, no Rio de Janeiro Árbitro, Patrício Lustor, da Argentina Assistência, Ezequiel Brailovski E Diego Bonfa, ambos da Argentina Quarto árbitro, Dario Herrera, da Argentina VAR Mauro Villano, da Argentina também Cartões amarelos Gustavo Romers Vinha Marcos Rocha E Brano Lopes Do Palmeiras Lucas Veríssimo Diego Pituca Soteldo E Alisson Do Santos Cartão amarelo Ou melhor Cartão vermelho Cuca Técnico do Santos Gol De Brano Lopes Aos 53 minutos Do segundo tempo Do Palmeiras As escalações Palmeiras Wellington Marcos Rocha Luan Gustavo Gomes Vinha Danilo E Vinho Danilo Zé Rafael Substituído por Patrício de Paula Gabriel Menino Substituído por Bruno Lopes Rafael Veiga Substituído por Alain Empey Rony E Rafael Veiga Substituído por Alain Empey Rony Substituído por Felipe Melo E Luiz Adriano Técnico Abel Ferreira Português Abel Ferreira Santos João Pará Bruno Marques Substituído por Bruno Marques Lucas Veríssimo Luan Pérez Felipe Jonta Substituído por Elton Tchim E Felipe Jonta Substituído por Elton Tchim Alisson Sandrinho Substituído por Lucas Braga E Diego Pituta Soteldo Marinho E Caio Jorge Substituído por Márcio O técnico É o Cuca Que foi expulso Do jogo Ataque equatoriano É especulado no Botafogo Clubes Espanhóis Também saíram na briga Jogador de 22 anos Defende o Sporting Cristal Do Pelo A temporada está chegando ao fim O mercado da bola está começando a ficar agitado Mas as especulações relacionadas ao Botafogo Vêm de fora do país Trata-se do atacante equatoriano Washington Crosso De 22 anos Do Sporting Cristal Do Pelo As informações estão sendo veiculadas pelo canal Dios Mi Vieja E E E E E E E foi repercutida Em Sais esportivos do Equador Como O Equagole E No Latino Americano Bolavip De acordo com eles Além do Botafogo Os clubes espanhóis Como Real Betis E Vigil Real Também saíram interessados no jogador Apesar da especulação O Portal Fogão Net Apulou que não há interesse Do Alvineiro Em trazer o jogador Não houve absolutamente nada Ninguém da diretoria do Botafogo Consultou Garantir uma fonte A coluna do Fogão Net Diego Alves Está de volta ao time do Flamengo Recuperado de lesão muscular Goleiro volta a ser relacionado Após desfocar o rubro negro Em sete partidas seguidas O Flamengo divulgou a lista De relacionados Para pegar o esporte Recife Nesta segunda-feira Às 8 horas da noite No Recife Pela 33ª rodada Do Campeonato Brasileiro O lado positivo É o retorno De Diego Alves Que desfalcou a equipe Nos sete últimos jogos Por conta de uma lesão muscular O Camisa 1 Deveria ser o titular Contra o Leão E o Hugo Souza Volta para o Banco de Exermas Para ficar como opção No Banco de Exermas O zagueiro Rodrigo Caio Com lesão muscular Desde o dia 21 de janeiro Está fora do jogo Sem prazo Para retornar aos gramados Com Diego Alves De volta O provavelmente O time do Flamengo Para pegar o esporte Recife Diego Alves Isa Arão Gustavo Henrique Filipe Luiz Diego Gerson De Arascaeta E Everton Ribeiro Bruno Henrique E Gabi O jornal Revela contrato De Messi Com Barcelona Valor de mais De 3,6 milhões De reais Números Números São referência Salário Direito de imagem Variáveis O jornal Il Mundo Revelou que o último contrato Assinado por Messi Com Barcelona Ainda na era Bartomeu Vai gerar O argentino Mais de 555 milhões De euros Mais de 3,6 bilhões De reais Entre salários Direito de imagem Invariáveis O vínculo Foi assinado A 4 temporadas E se encerra No fim Dessa campanha As informações Indicam Que o camisa 10 Recebe em média Cerca de 75 milhões De euros O equivalente A 498,8 milhões De reais Por ano Valor que Representa mais Do que o novo Do que Cristiano Ronaldo e Neymar Recebe em suas equipes Os números Também representam Duas vezes mais Do que os times De basquete Handball E outras modalidades Esportivas Em nota O Barcelona Lamentou a publicação Do contrato Por se tratar De um acordo Privado E regido Pelo princípio De confidencialidade E afirmou Que pode entrar Na justiça Cas algum dano Seja causado ao clube Por conta da reportagem Os catalãs Também expressaram Apoio ao Messi E disseram Que a maté Foi uma tentativa De descredibilizar A imagem do argentino E desestabilizar A relação Entre as partes Vasco tropeça Em casa Com Bahia Se complica Na tabela E chega Pressionado Para o clássico Contra o Flamengo O time de Luxemburgo Ficou um 0x0 Com o time Baiano Em São João E pode voltar Para ação De abaixamento Na próxima rodada Do Brasileiro O Vasco Percebiu Bahia Em São Januário Pela 33ª rodada Do Campeonato Brasileiro E tropeçou Em casa Ao empatar Por 0x0 Com o time baiano Com o resultado O Cruz Maltino Que está na 14ª posição Contra os 7 pontos Pode ser ultrapassado Pelo Esporte Recife Primeiro no Z4 Que possui 35 pontos O Leão Encaiu o Flamengo Nesta segunda-feira O primeiro tempo Entre o Vasco Da Gama Em Bahia Em São Januário Não foi somolento E sem grandes emoções Além da pouca qualidade técnica Dos dois clubes O forte calor Que fez no Rio de Janeiro Maltratou os jogadores Dando a casa O Cruz Maltino Tentava dar ritmo E pressionava o adversário Mas Não conseguia ter Intensidade suficiente Benítez Homem responsável Pela organização da equipe Não conseguia se livrar Da forte marcação Em time baiano O Bahia Por outro lado Adotou posturas Jogando contra-ataque E tentava tirar proveito Os erros do Vasco Aos 40 minutos A estratégia do técnico Cuidado do Cavalcante Quase deu certo Gilberto Deu lindo toque de calcanhar Encontrou Thiago Que avançou sozinho Pela espierta Mas Acabou sofrendo cortes Da defesa do Vasco Nos acréscimos O Bahia voltou a assustar Rossi e Cobras Canteiam na área Thiago fugou E a bola sobrou Para Capixaba Que mandou por cima do gol Desprestição A melhor chance Para ele estar pelo certo Pós o segundo tempo Luxemburgo Promoveu mudança um time Sacou o Tales Magno E colocou Gabriel Peck Jogador que tem entrado Bem nas partidas Com o Sol mais tímido Os dois times Se soltaram na etapa final E protagonizaram Lanços de emoção Aos 9 minutos Gilberto fez grande Jogado pela esquerda Enrolou para Rossi E chutou com perigo Mas Fernando Miguel Mostrou segurança E fez boa defesa No lance seguinte Vasco deu o troco Cano Recebeu o bom passo De Benito Esperto da área Girou E chutou com categoria Douglas Bem posicionado Salvou o Bahia Aos 21 Os dois técnicos Perceberam o desgaste físico Em alguns atletas Promoveu a alteração No Vasco Luxemburgo sacou Benitas E acionou Igor Catatau No Bahia Dato Daniel E João Pedro E colocou Ramon E Zeca Respectivamente A mudança do time Vascaíno Surtiu efeito Catatau avançou pela esquerda Fez grande jogada individual Juntou firme E obrigou Douglas A se esticar Tudo para fazer a defesa O Vasco Manteve a marcação alta E a pressão sobre o Bahia E aos 30 minutos O time vascaíno Foi do céu Ao inferno Leonardo Hill Cobrou falta na área Castanha dividiu com Douglas E a bola sobrou para Igor Catatau Que manda para a 6 E comemorou bastante O goleiro baiano Ficou caído no gramado E deixou os demais jogadores preocupados O árbitro analisou o lance No VAR E decidiu anular o gol E expulsou o zagueiro Leandro Castanha Pelo chute No rosto do artigo A bola voltou a rolar 5 minutos depois Com o Vasco Adotando uma postura Mais defensiva O Bahia Com vantagem numérica No campo Tentou tirar proveito Por isso aí São Januário Com uma vitória Mas não conseguiu Furar o setor Defensivo Vascaíno No jogo Tendo empatado 5 minutos O próximo jogo Do Vasco Seria o clássico Contra o Flamengo Na quinta-feira As nove horas da noite Marca Na apelha Fez era na quarta rodada De campeonato brasileiro Expulso diante do Bahia Leandro Castanha E desfalque certo Para pegar o rival Rubro primeiro Lucha concorda com expulsão de Castanha Empate do Vasco Mas cobra a árbitro Fechou os olhos O treinador achou Que o Gregor E do Bahia Também mereceu Vermelho O técnico Vanderlei do Xemburgo Concordou Com a decisão Do árbitro Wilton Sampaio Ao expulsar Leandro Castanha No empate Por céu a zé Entre o Vasco Da Gama E o Bahia Neste domingo Em São Januário No entanto O treinador Disse que o árbitro Errou Ao não mostrar vermelho Para o Gregor E que fez falta Do Emar Primeiro Eu acho que O juiz acertou A expulsão Do Castanha Foi uma imprudência Não teve a intenção Mas a imprudência Se mostrou Mas antes Do castanha O árbitro Fechou os olhos Quando o Gregor E deixa a bola seguir E acessa a perna Do Benítez Se o castanha Meceria ser expulso Com imprudência Acho que o Gregor Também deveria ser expulso Acho que São dois pesos Doas medidas Disse o bicho O Rossi é bom jogador E rápido É rápido É malandro É malandro No bom sentido Eles Darem amarelo Do Rossi no fim Se dá um amarelo Para o Rossi No início Quando o Caio Vai ganhar tempo Com a expulsão Do Castanha Acabou sendo Um resultado justo Mas temos que continuar Não estou defendendo Do Castanha Mas estou falando De dois pesos Doas medidas Com o empate O Vasco está Na 14ª posição Com 37 pontos Na quinta-feira O Cusimaltino Enfrentava o Flamengo Às 9 horas da noite Em clássico No Maracanã Vamos esperar Para que seja Vamos torcer Aliás Para que seja um jogaço É Nápoles derrota O Botafogo No Rio de Janeiro E a campeã Do Brasileirão Feminino Série A2 Equipe catarinense Já havia vencido em casa E confirma título No estádio Nilton Santos O Nápoles Venceu o Botafogo Por 2 a 1 Na tarde deste domingo E ao mais novo campeão Do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 As catarinenses Já haviam derrotado As cariocas Em casa No jogo de ida Pelo mesmo placar E confirmaram o título Mata 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 Deixou para trás Real Aliquemes Nas oitavas Garantiu acesso Contra o Juventus De São Paulo Que é o Juventus Da rua Javari E chegou a final Após despachar O Real Brasileirão Os pênaltis Pois Javari Ficar na moca Para renunciar Na final Venceu o Botafogo Por 2 vezes Vice campeão O Botafogo Também tem motivo Para se orgulhar Seguiu o planejamento Para a temporada E mesmo com as dificuldades Financês Alcançou o principal objetivo Que é o acesso A primeira divisão Um ano antes O time havia terminado Na última colocação Na primeira fase Com 2 gols De Martinelli Fluminense Vence Goiás No Rio Aposta nele Que dá jogo Com 2 gols O volante Marteiro Martinelli Com apenas Dezema Vendo O Fluminense Venceu Goiás Na noite De domingo Dia 31 No Engenhão Por 3 a 0 3 a 0 Terceira rodada Do Campeonato Brasileiro O outro gol Foi marcado Por o Zagueiro Nino De cabeça Sem poder contar Com o Mitilla Arrujo Machucado Iago Suspenso E Felipe Cardoso Que está com Covil 19 O Fluminense Superou as ausências Com uma grande exibição No primeiro tempo No Engenhão Tempo em que Construiu o placar O Goiás Embora tenha esboçado A reação No segundo tempo Não conseguiu estragar A noite Que era de fato Dos cariotas Com o resultado O Fluminense Chega a 5ª posição Com 53 pontos Enquanto o Goiás Permanece na zona De abaixamento Com 29 pontos Na 18ª colocação Na próxima rodada O Fluminense Encai o Bahia Quarta-feira Dia 3 de Fevereiro Na Fonte Nova Já o Goiás Recebe ao Atlético Mineiro Na Serrinha Às 9h30 da noite No Rio de Janeiro O melhor Martinelli Tudo que ele precisava Era de uma oportunidade Com apenas 19 anos O volante Martinelli Tem tudo para se firmar Entre os ciclais Do Fluminense Após a atuação Na noite de domingo Dia 31 de Janeiro Última cria de xerém Da geração sub-17 Que revelou João Pedro Marcelo Pitaluga A ganhar chance Na equipe Martinelli Mostrou que está pronto Para assumir a responsabilidade Além de boa atuação No meio campo Ele tirou onda Ao anotar dois gols Na partida Com os dois primeiros Dele Como profissional O primeiro tempo Saiu Quando ele agitou A finalização De fora da área A 25 minutos A bola bateu na trave Ele desvalou no goleiro Tadeu E entrou Ele ainda voltou A comeu maior a 36 Quando recebeu o passo Na medida de Egídio Invadiu a área E arriscou A bola ainda desviou Novamente No defensor do Goiás E parou no fundo da rede Recentemente Martinelli Teve seu contrato Descendido Com o clube Que agora é válido Até 2024 Ligado 220 volts 10 finalizações Este é o número Que exemplifica O primeiro tempo Eletrizante Feito por Fluminense E engenharão Com muita correria Movimentação E agilidade Tricolor Ignorou Que existia Um adversário Do outro lado E massacrou O Reais Durante 25 minutos Iniciais Primeiro Nino Foi quem aproveitou A cobrança Descanteio E abriu o placar 9 minutos Se pôs Martinelli Arriscou De fora da área E ampliou Ele também Marcou o terceiro Aos 36 É verdade De fundo Seria o golaço Do caminho Do caminho Do caminho Do caminho Do 77 Existia Uma trave Em meio Do caminho Se o Goiás Pouco Pôde fazer Para segurar O ímpeto Do Fluminense Foi a trave Quem temou Em aparecer No caminho Dos cariocas Além de atrapalhar O golaço De Martinelli Ela impediu Dois gols Do Nenê Na primeira etapa Primeiro Aos 30 minutos Quando o atacante Cobrou falta Com perfeição Depois Aos 40 minutos No chute Do próprio Nenê Do meio da rua Para o gol vazio Do Goiás Segundo Tempo Mor O Goiás Voltou Fazer um tempo Com alterações E com uma nova proposta Para então Diminuir A desvantagem No placar Apesar De maior posse De bola Verdão Não conseguiu Chegar Com perigo Ao gol De Marcos Felipe Melhor Para o Fluminense Que com o placar Construído Apenas administrou O resultado E confirmou Os 3 pontos No Nilton Santos Ficha técnica Fluminense 3 Goiás 0 Data 31 de janeiro 2021 Domingo Horário 8 e meia da noite Horário de Brasil Campeonato Brasileiro 33ª rodada Local Nilton Santos No Rio de Janeiro Árbitro Rafael Claus Da FIFA De São Paulo Auxiliares Daniel Ricardo Simão Maniz Da FIFA De São Paulo E Daniel Paulo Zioli De São Paulo O VAR Marcos Henrique De Guais Também São Paulo Cartões Amarelos Ex-dígio Para o Fluminense Vinicius Lopes E Eron Para o Goiás Cartões Amarelos Não houve Quer dizer Cartões Vermelhos Não houve Goals Goals Nino Para o Fluminense Às vezes Seis Primeiro Tempo Opa Só um momento Só um momento Opa Só um momento Cadê Espera É Só um momento Aqui É Goals Nino Do Fluminense Às vezes Seis Primeiro Tempo 1 a 0 Martinelli Do Fluminense Às vezes 25 Primeiro Tempo 2 a 0 E Martinelli Às vezes 36 Primeiro Tempo 3 a 0 As escalações Fluminense Marcos Felipe Calegari Substituito Por Igor Julião Às vezes 35 Segundo Tempo Nino Lucas Claro E Egídio Hudson Martinelli Substituito Por André Às vezes 35 Segundo Tempo E Nenê Luca Substituito Por Fernando Pacheco Às vezes 25 Segundo Tempo Luiz Henrique Substituito Por Caio Paulista Às vezes Segundo Substituído Por Samuel Às 43 Segundo Tempo O técnico É o Marcão Goiás Tadeu Tailon Substituito Por Índio No Intervalo Davi Duarte Substituito Por Iago Mendonça Às 44 Segundo Tempo Fábio Sanchez E Heron Ariel Cabral Substituito Por Daniel Oliveira No Intervalo Henrique Lordelo E Xailon Fernandão Substituito Por Miguel Figueira Às 21 Segundo Tempo Rafael Mori Vinícius Lopes Substituito Por Douglas Basis Aos 28 E um Tempo O técnico É algo Sucesso Ex-apresentador Da ESPN Participa Do The Voice E arranca Elogios Jornalista Trabalhou na emissora Por quase 20 anos O ex-apresentador Da ESPN João Carlos Albuquerque Popularmente conhecido Como João Canalha Surpreendeu o público Ao se apresentar No The Voice Mais Na tarde deste domingo O jornalista Cantou a música Sultans of Swing Da banda Jire of Trace E arrancou Elogios Dos Jorais Mumbus E Cláudia Leite E Daniel Enviaram suas cadeias Para o apresentador Ludmilla Foi a única Não aprovada Para o seu time No fim João optou Por integrar O time da Cláudia João Canalha Está longe Da TV Desde 2019 Quando foi desligado Da ESPN Em meio A uma onda De desligamentos Da empresa Por lá Apresentou Bate-bola Futebol na veia E o bola da vez Aliás João Carlos Albuquerque Que trabalhou Na extinta De manchete Apresentando O São Paulo Seis e meia Que era das seis e meia Às sete da manhã E na extinta De manchete E apresentou Ele foi repórter Do SBT Não me lembro Se ele foi repórter Do SBT Não me lembro agora Mas ele apresentou Em São Paulo O Telejornal São Paulo No SBT O TJ São Paulo Eu me lembro Porque Eu cheguei a passar férias Cheguei a passar férias Em São Paulo E ouvi o noticiário Na época No Rio de Janeiro O TJ Rio É apresentado Pela 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 Ana Luisa Potente Bruna Marquezine E Eno do seu lado E são flagrados Aos beijos Os dois estão Juntinhos Em Fernando de Noé Em meio A boate De que saíam Vivendo uma fé Bruna Marquezine E Eno do seu lado E foram vistos Aos beijos Em uma praia De Fernando de Noé Neste domingo O vídeo foi divulgado Por perfil Arroba Subcelebrities Do Instagram Nas imagens É possível ver os dois Brincando com uma bola Em seguida Em seguida Eles surgem abraçadinhos E dão um beijo Solteiro Desde o início do ano passado Eno do seu lar E que é filho de Claudia Bruno Galhaço Não fez questão Neste domingo Neste domingo Neste domingo Deve ser Zayah Desculpa Zayah Nas ciduante A panda Em Neste domingo Nos comentários Bruno e o Pequeno Receberam muitos Elogios Dos fãs De amigos famosos Lindinho demais Na casa Ao dançar algumas músicas Ele solta logo O tchak tchak A expressão ficou muito famosa Dentro do reality E pelo visto Falei também É que Dennis o DJ Resolveu fazer um funk Em homenagem ao participante Do programa Funk do tchak 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 E escreveu o DJ No Twitter No Instagram Ele publicou Gilberto Convocou todo mundo Para dançar o tchak tchak E eu fui junto Fiz até o remix Muito bem Muito bem Muito bem Festival Quachela É cancelado Pela terceira vez Nos Estados Unidos Ainda não há Previsão de data Para o evento Que seria realizado Em abril de 2020 O festival Quachela Que estava marcado Para acontecer Em abril na Califórnia Foi cancelado Pela terceira vez Por causa Do chorão a vários Na última sexta-feira A autoridade de saúde Suspendeu o evento Devido ao encrudescimento Da pandemia Na região Segundo o governo A decisão Visa diminuir A exposição Da população local Ao vírus A quantidade de casos De mortes Em decorrentes Da covid-19 Aumentou significativamente Nos últimos Dois meses O Quachela Que costuma arrastar Meio milhão de pessoas Ao do exército californiano Consolvo em ar livre Seria originalmente Realizado em abril de 2020 Por conta De sanitaria Foi adiado Para outubro Depois para abril de 2021 Agora o evento Foi cancelado Sem nova previsão Para que aconteça Após denunciar abusos Duda Reis e Pétala Se conhecem Influenciadores Se encontram Pessoalmente Na noite deste sábado No último mês Dois relatos De abusos Contra a mulher Chamavam a atenção No país De um lado Pétala Barreiros Que acusava o ex-marido De agressão Violência psicológica E negligência com os filhos Do outro lado Duda Reis E tinha acusações Minais Contra o amigo Do Boral Enquanto os processos Correm na justiça As duas mulheres Receberam apoio Nas redes sociais Finalmente este sábado E decidiram Se encontrar Pela primeira vez Pessoalmente Em vídeos postados Nas redes sociais As duas Declararam Uma para outra Se disseram Felizes com o encontro Ao ser perguntada Se a dor As humil As influenciadoras Responderam A dor Une todas as mulheres Nas redes sociais Elas E mais um grupo De amigas Se denominavam Como Patroas Squad Ou Grupo das Patroas Em português Na coluna Da Fábio Oliveira Morre de Covilde O sobrinho Empresário De Hebe Camargo Claudio Pessuti Estava há pouco Mais de um mês Internado Na UTI Do Hospital Albert Einstein Em São Paulo Sobrinho Empresário De Hebe Camargo Claudio Pessuti Morreu neste domingo Dia 31 Vítima De complicações Da Covid-19 Ele estava Há pouco mais de um mês Internado Na UTI Do Hospital Albert Einstein Em São Paulo Em tratamento Contra a doença Pessuti Estava sedado E entubado Mas Já não estava Mais na ala De Covid Claudio Deu entrada Com sintomas de Covilde No Hospital Albert Einstein No dia 30 de novembro Do ano passado O empresário Da apresonadora E sua mulher Helena Caio Atualmente morava Na noção de Hebe Camargo Em São Paulo Ele quem cuidava De toda a serra Das roupas Sapatos E joias Da saudosa Comunicadeira Cartunista Laércio Coutinho Tem auto-hospitalar Após internação Por Chorona Vargas Ela registrou Uma progressiva melhora De seu estado clínico E continuará O tratamento Para Covid-19 Em casa Internada Com Chorona Vargas Desde o dia 21 de janeiro Com passagem A cartunista Laércio Coutinho Teve auto-hospitalar Às 10 horas da manhã Desde domingo Dia 31 Segundo o Instituto Do Coração Do Hospital das Clínicas Na Faculdade de Medicina Da USP Em Cor Ela registrou Uma progressiva melhora De seu estado clínico E continuará O tratamento Para Covid-19 Em casa A internação De Laércio De 69 anos Foi divulgada Por seu filho Quadrilista Rafael Coutinho Em postagem Nas redes sociais No dia 26 de janeiro Ele dizia Que seu estado Ainda não era grave Mas 15 dias cuidados Depois disso A cartunista Foi levada Para a UTI Onde ficou sob cuidado Por dois dias Até quinta-feira Dia 28 Com passagem Pelo Estradão Foi em São Paulo Jornais icônicos De resistência Durante a ditadura Como Pasquim Laércio É uma das principais Cartunistas Da Belha Guarda Do Brasil Ao lado Do Ziral Do Angeli Glauque E outros Conhecida Pela criação De diversos personagens Como Os Piratas Do Tietê O Super-Heroi De Moral Questionável Overman E o cross-dresser Hugo Muriel Que alterna Suas representações De gêneros E brinca Com os preconceitos Contra transsexuais Aliás Eu falei Que Chiclete Com Banana É do Do Da Laerte Né? Né? Não É do Angeli Desde 2009 Laerte Assumiu Sua identidade LGBT+, E suas charges Passam a representar Com frequência Situações Vividas por Cross-dressers Ou pessoas Transgêneras Se você pudesse Me dizer Até onde vai A sua fé Que você faria Pagaria Pra ver Lucas e Juliette São isolados E público Pede Fora carro Com carne Nas redes sociais Espectadores BB21 Se revoltaram Por atitude Extrema Da cantora E tag desumano Também Está entre os assuntos Mais comentados Do twitter A hashtag Fora carro com K Está entre os assuntos Mais comentados Do twitter Aliás Carol com K Né? A R O L Com K C O N K A Então acenta Um lá No final É No último Além disso A palavra Desumano Ganhou muito Destaque Também Ser relacionado Ao VIP BB21 Tudo isso Porque após Se desentender Com Juliette E Lucas Penteado Carol conseguiu Convencer a casa A isolar Os dois participantes Na noite Deste sábado Todos os participantes Do VIP Combinaram jantar Mais cedo Para que Quando Lucas Fosse comer Ele tivesse De jantar Sozinho Mesmo na internet Onde muitos Praticaram o comportamento De Lucas Na última festa O julgamento É que A atitude Da cantora Foi desproporcional Muito bem Muito bem Lembrando que você pode Me acompanhar Do canto esquerdo Da tela As minhas redes sociais No instagram Arroba canal André Amorim No twitter Arroba André Luiz Amorim No Tik Tok André.amorim E Na minha fanpage André Amorim Traço Frase do tipo Muito bem Muito bem Muito bem E vai ter Mais notícias Do BB Viu É Pois muito Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem É Vamos continuar Ah Vamos lá Vamos lá Vamos a notícia Do Seu Pelu Seu Pelu E Nelson Sargento São vacinados Contra Covilde No Rio O ator Orlando Drummond E o Sambir Flamangueira Foi imunizados Em evento Que deu início A campanha De vacinação Para idosos O prefeito Eduardo Paes E o secretário Municipal de saúde Daniel Sorance Participaram Na manhã Desde domingo Dia 31 Da cerimônia Que marcou o início A vacinação Para idosos Com mais de 80 anos No Rio de Janeiro Contra a Covid-19 Cinco idosos Foram vacinados No Palácio da Cidade Em Botafogo Nas novas Sul da Cidade Para marcar A nova fase Da campanha De imunização A partir da próxima Segunda-feira Dia 1º E até o fim Do mês de fevereiro A vacinação Será escalonada A campanha Mobilizará 236 Línicas Da família E centros Municipais de saúde Além de postos No sistema Drive-thru Nesta primeira semana Serão vacinadas Pessoas acima De 95 anos Para cada dia Da semana Haverá uma idade Específica O ator Orlando Drummond O famoso Pessoal do seu Peru Na escola De profissional Em mundo De 101 anos Foi primeiro A receber a dose Da vacina Me sinto orgulhoso De estar podendo Falar alguma coisa Aqui com essa idade Muitíssimo obrigado Disse emocionário A segunda idosa A tomar a dose De um imunizante Foi a costureira Sebastiana Farnese De 98 anos Dulce Néa Gomes Pedrada De 97 anos Que é a dona de casa Foi a terceira A ser vacinada Na manhã deste domingo No Palácio da Cidade O músico mangueirense Néa São Sargento De 96 anos Que estava com uma máscara Do seu time de coração Clube de cartas Lácio da Gama Também foi imunizado Ele que é presidente De honra Da escola De sua administração Primeira de Mangueira Falou sobre a vacinação Que este dia Era pura felicidade A quinta e última Pessoa a ser vacinada Foi dona Neiva Gomes Brandão De 95 anos Ela falou sobre A importância De todo mundo ser vacinado Que estava se sentindo Muito feliz Por ter tido Esta oportunidade Durante a vacinação O prefeito Eduardo Paes Pediu para que as pessoas Respeitassem o momento Da vacinação E as regras Para que todos Pudessem viver mais Antigamente Uma pessoa de 100 anos Era muito velha Agora tem gente Com a mesma idade Que vive muito bem É isso que a gente quer Queremos essas pessoas Vivas entre nós Já Daniel Soran Secretário Municipal de Saúde Diz que hoje Foi a parte Da campanha De vacinação Vamos vacinar Os idosos Que estão em Programas sociais Da prefeitura Por sua família E abaixo Da linha de pobreza Temos 20 mil idosos Que tem mais dificuldade De procurar os postos De saúde É muito mais complexa A vacinação deles Tanto pelas questões Socioeconômicas Como também pelas questões De transporte Esse é um momento Muito emocionante Para toda a sociedade Diz que o secretário Além disso Daniel pediu para que todos Respeitassem a fila A gente precisa focar Em quem é mais importante Eu vi muita discussão De vários outros setores Na sociedade De pessoas jovens Queiram se vacinar Queiram entrar com prioridade Na fila E isso não pode acontecer A prioridade tem que ser As pessoas que estão morrendo O objetivo dessa vacina É evitar óbito Evitar internação A circunstância Confie os pontos Drive-thru Além das usanças De 36 clínicas Licentos municipais De saúde A vacinação Vai ocorrer em 11 pontos De humanização No modelo drive-thru Em que a pessoa Não precisa sair do carro Ou a receber a dose Confie os locais Zona Norte Cidade Universitária Na ilha do Fundão Estádio Newton Santos Engenheiro Engenho de Dentro Parque Madureira Estacionamento da UERJ Na Canã A UERJ atende Às 9 da manhã Às 3 horas da tarde Zona Oeste Centro Municipal de Saúde Belisário Pena Em Campo Grande Centro Municipal de Saúde Manuel Guilherme da Silva Em Bangu Policlinca Lincoln De Freitas Filho Em Santa Cruz E Parque Olímpico Na Barra da Tijuca Centro e Zona Sul São Bódromo Na Cidade Nova E Campos AFRJ Da Praia Vermelha Em Botafogo Pois Muito Bem Vamos Continuar Líder Nego Di Indica Kerline O Primeiro Paredão BB21 Na Primeira Formação De Paredão BB21 Líder Nego Di Indica Kerline A Berlinda O Moro Seja Justifica Sua Escolha Afirmando É um Momento Emblemático Você é o Primeiro Líder Essa Resposta De Mudar O Destino De Uma Pessoa Aconteceram Várias Coisas Fiquei mudando de ideia O Tempo Todo Tem Muita Gente Que Votaria Mas Não Posso Votar Não Posso Ser Desleal Com Meu Sentimento Não Tem Como Eu Não Indicar a Kerline Porque Eu Não Tenho Treta Briga Com Ninguém Foi A Única Pessoa Que Não Me Aconsumei De Verdade Neste Momento Há Um Motivo Que Eu Tenho Para Indicar a Kerline Grupo Imune Indica Rodolfo O Primeiro Paredão BB21 Fiuk Juliette Lumena Neudi Lucas Penteado E Vitru Que Estão No Grupo Dos Seis Imunes Precisa Indicar Um Brother É O Paredão Eles Escolhem Rodolfo Lumena É Quem O Indica Em Nome Dos Seis Por Que Escolhe Detalhe Da Relação Da Afinidade Enquanto Grupo Decisão Positiva Sentimento Coletivo Desse O Paredão É O Paredão É O Paredão É O Paredão Primeiro Paredão BB21 Confira Quem Votou Em Quem Começa a primeira formação de Paredão BB21 A noite começa com o Anjo Rodolfo, a bênção do Caio e com a imunidade Em seguida, o líder Nego Di indica a Kerlinha, a Berlina e o grupo dos seis confinados que entraram imunes no jogo e indicam o Rodolfo Agora é a vez dos participantes votarem Confira quem votou em quem na noite deste domingo, dia 31 de abril Lucas Penteado votou em Carla Dias Uma resposta muito dura, em um momento que não sabia que estava em nome Juliette vota em Thaís Não consegui conhecê-la tanto quanto gostaria Pouca vota em Arcribiano Tenho outras opções de voto, mas hoje vai ter certeza Kerlin vota em Arcribiano É a pessoa que me sobra Arcribiano vota em Camila de Lucas Que tede afinidade e um pouco de distância João Luís vota em Arcribiano Seria incoerente ao não votar nele hoje Quer dizer, neste domingo, cara, né? Dia 31 de abril Arthur vota em Camila de Lucas Por mais dificuldade de me aproximar dela Caio vota em Camila de Lucas Algumas dificuldades em alguns assuntos e algumas opiniões diferentes Thaís vota em Arcribiano Ele foi a pessoa que menos consegui conversar Carla Dias vota em Arcribiano Do outro quarto, o único que restou é o Arcribiano Vitube vota em Arcribiano A pessoa que não consegui ter maior abertura aí Camila de Lucas vota em Arcribiano Aqui menos tem vontade de se aproximar Fiuk vota em Carla Dias A gente acabou tendo um atrito ou outro Caio Conká vota em Carla Dias Porque acho que ninguém foi nela Rodolfo vota em João Luís Por falta de opções Gilberto vota em Arcribiano Ele é muito forte, resistente Quer tirar quem pode ser mais desafiador De ganhar provas de resistência e de força Sara vota em João Luís Alguns motivos Por proximidade Outro E sou uma opção dele E porque neste momento gostaria que fosse comigo ao paredão Lumena vota em Thaís Por uma questão de afinidade e identificação Projata vota em Thaís Apenas é a pessoa que está mais distante de mim No dedo duro o líder Nego Di sorteia Caio Que escolhe Arthur para saber em quem votou O educador físico revela que votou em Camila de Lucas Arcribiano é o mais votado pela casa Disputa bate e volta com Sara e Rodolfo Arcribiano é o mais votado pela casa no primeiro paredão do BN21 Ele vai disputar a prova bate e volta contra Sara e Rodolfo Arcribiano recebeu 8 votos Entrando a prova Prova de sorte É uma pescaria Quem chegará o peixinho com o rabinho dourado vence a prova Resultado no peixe de número 6 Arcribiano vence a prova bate e volta E se livra do primeiro paredão do BN21 Arcribiano vence a prova bate e volta Ao pescar o peixe com o rabo dourado E se livra da disputa do primeiro paredão do BN21 Rodolfo que foi indicado ao grupo dos seis imunes Sara que chegou ao paredão pelo bigfone Disputa a preferência do público com Kerline Indicado pelo líder Nego Di Cleo solta o verbo sobre a atitude de Fiuk no BN21 Não vou passar pão A atriz e cantora se posicionou através de suas redes sociais Trausou seu Instagram Stories neste sábado para comentar Sobre as atitudes de seu irmão Fiuk com Juliette no BN21 É que o cantor debochou e questionou a capacidade da advogada exercer sua profissão Durante uma conversa entre eles Devido a isso o filho de Fábio Júnior foi muito criticado nas redes sociais por isso Tem uma atualizada agora Estou vendo que tem um monte de gente sendo cancelada Já falei que eu não sou a favor dessa política Acho que as pessoas erram Se desconstroem Está tudo num processo Em relação ao meu irmão não concordo com a forma que ele tratou a Juliette Achei muito errado Mas muita gente resolveu implicar com ela Mas obviamente o Felipe, o Fiuk, sendo um homem a imagem dele Falando desse jeito com ela fica mais agressivo, mais intimidador Eu não vou passar pão para as atitudes erradas dele Mas não vou cancelar ele porque não acredito nisso Acho que a gente tem que estar aqui para as pessoas que a gente ama Quando elas erram Mas também tem muita fake news Muitos falsos A atriz e cantora ainda contou o que está achando da edição E quais as bastantes mais curte na casa O Gilberto, eu estou apaixonado Ele é muito alegre, muito fofo, muito doce A Carlinha também é muito educada, centrada Camila de Lucas, tudo A Vi, cuidando da Juliette, muito fofas Muito fofas, sensíveis Lea Esme O Projota Eu estou amando também Me identifico muito com a Pocah Em sentido de deixar de lado Meio assim, eu amo Não sei se é uma coisa libriana ou se são uns parecidas mesmo Confessou Na coluna da Fabi Oliveira de O Dia Pepe da dupla Pepe e Neném Troca beijos com sua mulher em festa As duas estavam só love no aniversário do ator Sebá Vieira Neste sábado dia 30, o ator Sebá Vieira escolheu o buso na região dos lagos do Rio Para comemorar seu aniversário ao lado de poucos amigos O evento aconteceu na casa de Seville Entre os convidados Pepe e Neném A ex-Paquita Cátia Paganotti A ex-bebês Janinha do Mar e Adele Soares A cantora Juliana Moreto Simone do Pet Family E o promoter Rodrigo Oliver A cantora Pepe não se posou de beijar muito sua atual mulher Durante o encontro E são só santo momentos difíceis por causa dessa pandemia Da Emia E por isso decidi comemorar o lado de poucos amigos Mais um ano de vida De Sebá Vieira Voltando ao bebê Já tentei tirar a minha vida por saber que eu sou assim Diz Lucas Penteada, Carol Conká Os dois conversaram sobre as atitudes do ator Na festa Herança Africana Carol Conká e Lucas conversaram na madrugada Deste domingo sobre as confusões causadas pelo brother Na festa Herança Africana Na ocasião o ator discutiu com Kerlin Logo depois a rapper Foi tirar satisfação com o ator E saiu decepcionada com a atitude dele Na sequência a caminha de Lucas Que também se sentiu ofendida Diz que Lucas era um otário Depois disso tudo Ele chegou a cogitar sair do programa Anitta faz pedido para o boninho Vou lá Faço um show Uns pegas no Arthur E vou embora Poderosa ainda rebateu os comentários De que um instrutor de CrossFit Pega onde? Vai ver Anitta está focada em Arthur Big Brother Brasil 21 O interesse da Poderosa no rapaz É tanto Que ela já se convidou Para fazer um show no reality E prometeu mostrar as datas Que tem disponíveis em fevereiro Para o boninho Diretor da atração Ao ver todas as brigas e polêmicas do reality A Poderosa opinou Eu na verdade Assistindo esse Big Brother Eu ainda não entendi Por que ninguém está dando em cima do Arthur É tanta briga Que o povo esqueceu de se pegar gente Boninho Me chama para fazer um show aí Vou te falar umas datas que tem em fevereiro Vou lá na festa Faço um show Uns pegas no Arthur E vou embora Eu faço um teste Fico no hotel esperando Faz outro teste Entro Faço esse show Dou um beijo na boca e sai O povo vai amar a audiência Ela ainda reclamou dos internautas Que dizem que o instrutor de crossfit Também pega homem Como o povo é preconceituoso E tem problema com essas coisas Recebi incontáveis mensagens falando Ah, mas ele fica com homens O problema é dele, gente Se ele fica com mulher também Por mim tudo ótimo Também fica com os dois Estou feliz Comentou ela Mais cedo ele chegou a pedir para Ou melhor Ela chegou a pedir para Arthur Mandar uma DM para ela Quando ele saísse do problema E agora A entrevista Da Fábio Oliveira Com a Sônia Abrão Exclusivo de um dia Eu não preciso da Globo Nem a Globo precisa de mim Revela a Sônia Abrão A apresentadora vai completar 15 anos No comando A Tarde é Sua Da RIS TV Assume que tem muito ego E muita vaidade No meio E que detesta reprise Sônia Maria de Souza Abrão Sempre quis ser jornalista Mas seu sonho passava longe Do entretenimento Do mundo das celebridades Ela queria ser correspondente de guerra E hoje falar de televisão É falar de Sônia Abrão Aos 57 anos A apresentadora da tarde é sua Jura que não é calma Não é vaidosa E não tem inimigos Acredito que tenha Acredito que tenha Quem não gosta de mim Isso é natural Mas inimigo Acho uma palavra muito forte Já fofoqueira É apenas um rótulo Não me incomoda Como jornalista Nem como apresentadora Que sou Explica A primeira pergunta Da Fábio Liver F.O. A área de entretenimento Serenidade é hoje Vista de um outro ângulo Uns respeitam Outros amam Existem aqueles que criticam O que te levou a trabalhar Neste segmento? S.M. Quer dizer S.A. 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 Eu não escolhi Trabalhar na área De entretenimento E celebridades Queria ser Correspondente de guerra E fui parar Na televisão Eu era Na reportagem De notícias populares Num dia Estava numa delegacia No outro No Rock in Rio Até que o diretor No jornal Me escalou Para uma vaga De cronista de TV Aí troquei a rua Pelos programas De auditório Fui vivenciar O veículo Para escrever Sobre ele Que acabou Me engolindo É um mundinho Pantanoso Como se diz Em que o público Ama A crítica Tem ranço E os famosos Dão trabalho Mas não tem como Negar Que hoje em dia Os profissionais Dessa área Ganharam mais popularidade E finalmente Reconhecimento O que mudou Para você Ao longo Dos anos Nessa área Como você vê O jornalismo Das celebridades Hoje em dia Acho que A maior mudança Nessa área Veio mesmo Que a internet Nos anos 90 Trouxe maior Aginidade Na atuação E divulgação Das notícias O trabalho Ganhou mais espaço E saiu das páginas De jornais E revistas Para dar origem Ao chamados Programas de fofoca Na TV Mas teve um lado negativo O surgimento Dos colunistas piratas De repente Um montão De despreparados Começou a achar Que entendia De televisão De comunicação Misturava artistas Com picaretagem Em blocos sinistros Esse pessoal Baixou o nível Gente E afetou a imagem De quem trabalhava sério Ainda bem que o tempo Foi fazendo uma peneira E muitos Ficaram pelo caminho Alguma vez na vida Já pensou Em fazer algo Totalmente diferente O que faria? Eu já sabia O que queria Desde criança Queria ser jornalista Mas também Sempre fui apaixonado Por história Que cheguei A cursar na USP Mas tranquei Porque precisava Trabalhar E não dava Para encarar Duas faculdades Ao mesmo tempo Como eu estava fazendo Estou me devendo essa Fica para a próxima Encarnação Como é trabalhar em família É bom trabalhar em família Ser dirigida pelo meu irmão O Elias é um prazer Porque ele é fera Entende muito de TV Me deixa segura Com minha irmã Margarete A parte administrativa Está garantida Do cenário produção Ela cuida de tudo E me faz fincar os pés no chão Porque vivo no mundo da lua O que mais te irrita nesse meio O fato das pessoas que trabalham em TV Em grande parte Se colocarem num pedestal Acharem que são a nata da humanidade É muito ego É muita vaidade Acredita que tem inimigos Como lida com as críticas As brincadeiras dos atores Quando se referem a você Como fofoqueira Acredito que tenha Quem não goste de mim Isso é natural Mas inimigo Acho uma palavra muito forte Já fofoqueira É apenas um rótulo Não me incomoda Como jornalista Nem como apresentadora Que sou Quanto as críticas É simples Há seitas que me fazem Parar para pensar Me questionar De resto Deleto Ou até bloqueio Tem muita gente chata Neste mundo Boa tarde sua Vai completar 14 anos Na televisão Com o programa É muito difícil Qual a sua forma Ou melhor Qual é a forma Em maio Vamos completar 15 anos no ar A cada aniversário Nós perguntamos Como ainda estamos aqui Não tem fórmula mágica Em formato físico Mesmo porque Durante todo esse tempo O atalho A sua já teve várias fases Inclusive desgasta a imagem Mas até agora O público Não enjoou da gente Acha que seu programa Tem espaço na Globo Já recebeu Com vista Emissora Iria Acho que nosso programa É melhor Que muita coisa Que tem lá Mas eu não preciso Da Globo Nem a Globo Precisa de mim Você parece Uma pessoa Calma Mas já deu prova De que sabe Subir o tom Quando necessário É isso O que a gente Não sabe Sobre você Calma Eu Não Sou uma mulher Passional Mas sob controle Depois de 20 anos De análise E meu lema Ainda é bem Ritali Não provoque Socorro de rosa Choque Por isso não provoque É cor de rosa Choque É bem hostil Da cantora Ritali A música Cor de rosa Choque Como surgiu A roda da fofoca A roda da fofoca Surgiu Numa casa É sua Que eu apresentava Em 2000 Na própria Rede TV Depois de uma viagem Que fiz a Madrid Onde assisti A um programa Chamado Tarde Contê Lu Em que a apresentadora Reunia um jornalista Um psicólogo E um astrólogo Para discutir Os fatos do dia Achei interessante Resolver a brasileira A ideia Porque ando só No mundo dos famosos Com colunistas da área E participação De artistas Como por aqui Esses assuntos eram E ainda são considerados Fofocas Resolvi botar No título Perou sucesso Tínhamos até que registrar Porque vários programas Começaram a imitar E usar descaradamente O nome do nosso quadro A roda Cresceu Tem a geladeira Para quem brisa na bola Tapete vermelho Para quem brilha E o time formado Por jornalistas Vladimir Alves Tiago Rocha E Felipe Campos Ao meu lado No estúdio Além de Alessandro Nobianco Direto do Rio E Bruno Tálamo De São Paulo Em Link Toda quarta-feira Márcia Piovesan E Leonora Aquino Também teclam a bancada A sintonia Entre a gente É total O que fazem os dias de folgas Eu queria finais de semana Com um sábado E dois domingos Para dar tempo De curtir bem a família E depois ter um dia Só para mim Amar Donar séries Sair para tomar um café E papear com os amigos Pelas livrarias da cidade O que não dá para fazer Em templo de Panda E Mia Passear com meu cachorro Dirigir ouvindo música Curtir as madrugadas Etc Etc Tudo simples assim O que faz mudar o canal No controle de a moto Reprises E seu amor pela cidade de Nova York Devo ter nascido primeiro lá E depois em São Paulo Tenho paixão pelas duas cidades São meus lugares no mundo Incrível a constação que elas têm Adoro me perder na multidão E a amizade com seu ex-marie O que acham de muitos casamentos E relacionamentos Que terminavam em brigas E trocas de ofensas Costumo dizer Que tive uma boa separação Porque tive um bom casamento Não houve cobranças Acusações Nem ressentimentos Apenas a certeza De que tínhamos completado Nossa história de 27 anos E um filho Fim de ciclo Amor que mudou de estágio Amigos para sempre Simplesmente aconteceu assim Não tem receita Acho que tive sorte A maioria passa por separações complicadas Cada casal tem seu enredo Só não concordo com a exposição Mania de levar tudo para as redes sociais Transformar a intimidade em baixaria Como tem acontecido muito no meio artístico De Joelma e Chimbinha Amigo do Borel e Duda Reis Detesto isso Você é uma pessoa vaidosa Até onde vai a sua vaidade? E o que faz? Vaidade cego Cuido da minha saúde Quero minha mente ativa E corpo funcionando bem Passo longe dessas demonizações faciais Já foi plaqueada por algum famoso? Pode falar quem foi? Claro A gente passa a maior parte do tempo no trabalho Natural que essas coisas aconteçam justamente no nosso ambiente Sim Já vivi duas belas histórias de amor Mas nada a ver dizer os nomes Vou morrer discreta Tem namorado? A panda Emy acabou com meu namoro Entrei em 2021 livre e desimpedida O que acha das pessoas que têm curiosidade sobre a sua vida? Eu falo da vida dos outros no meu trabalho É natural que queiram saber da minha Tem algumas coisas que eu conto Mas outras guardo o segredo até para mim Adoro um mistério Já teve algum tapete puxado? Já teve tapete usado? Já teve tapete puxado uma vez? Já se sentiu injustiçada? Já tive sim o tapete puxado E por uma amiga minha que se tornou diretora da revista em que trabalhávamos Me desligou por telefone Quanto a me sentia injustiçada Já briguei muito por salário Não aguento essa história de homem ganhar mais do que mulher Exerciando a mesma função Se precisar eu brigo de novo Quem é sonho? Alguém em busca dessa resposta? Autoconhecimento é tudo A seguir As notícias das colunas Das colunas Notizap Destaque bizarro E a última no JA Jornal André Mourinho volta já já Não saia daí não Eu volto com muita informação Para você Ligado Aqui No canal André Mourinho O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Mourinho Sem dúvida assim Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala tem Tem móvel de madeira tem Material de construção tem Decorar sua sala também Tem preço como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Vai ser sim ou não Uma dica? A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances de um acidente De um lado Você não mistura bebida e direção Do outro Você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito Só existe um lado certo O lado do respeito E dá atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos Amém E aquela história Que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor Já tem plano de assistência Funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar Um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade, David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios Em vida também Olha só O melhor plano Sem limite de idade 3 mil reais De indenização Em morte natural E 30 mil Em morte acidental Sorteio de 30 mil Pela Loteria Federal Todo mês Assistência inventária E auxílio Sexta básica Por seis meses Clube de vantagens Pra consultas Exames Bem-estar E muito mais Amém Liga logo E faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana Só tem uma Com você sempre Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras De encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente De volta e com você Aqui no Canal André Mourinho O canal cheio de vírus até o fim Com Maia Câmara Teve o número recorde De projetos aprovados Mas Reformas Impeachment Empacaram Nesta segunda fecha Primeira A Câmara dos Deputados Após quatro anos e meio Terá um novo presidente No comando legislativo Desde 2016 Sobre Maia do bem do Rio Deixará o cargo Após a eleição Seu sucessor Os principais candidatos são O ano da Emílio e a Z da Covil de 19 Contudo Temos considerados importantes pelo governo E pelo mercado financeiro Como as propostas de emenda da Constituição PEC Da reforma tributária e a administrativa Empacaram e não chegaram ao plenário Maia também é criticado pela oposição Por não dar procedimento aos pedidos de impeachment Contra o Bolsonaro Projetos aprovados No BN 2019 e 2020 Foram 304 propostas aprovadas em plenário Entre projetos de lei Emendas constitucionais e medidas cruzais Somente em 2020 Foram 180 aprovações Maior número Desde 2011 Se considerarmos os últimos Os últimos quatro anos Em que Maia esteve à frente Da presidência da Câmara Entre 2017 e 2020 Foram 629 pautas aprovadas O que representa 42% De todos os projetos aprovados Entre 2011 e 2020 Entre as medidas do último BN Destaca-se a PEC da reforma de previdência aprovada Em segundo turno Em agosto de 2019 Com mudança no regime geral de previdência social Para as seguidores públicos e trabalhadores Em iniciativa privada O tema já estava sendo discutido Desde 2016 Quando o então presidente Michel Temer Do MDB Enviou ao Congresso Uma PEC sobre o assunto Entretanto Outras reformas Esperadas pelo governo E pelo mercado financeiro Empacaram na Câmara A reforma tributária Que já está em discussão Com comissões na Câmara Desde o governo De Monsef do PT Não avançou nos últimos dois anos Em novembro do ano passado Maia chegou a afirmar Que a reforma tributária Poderia Ser aprovada ainda em 2020 E que teria a voz para aprovar o texto Mesmo sem apoio do governo Se tiver consenso Nós vamos votar Se não tiver O próximo presidente Pauta Tem maioria Estou tentando Ajudar a RAD de ano passado Para avançar Com a tributária A vaidade política Atrapalhou Outro assunto antigo As discussões sobre o pacto federativo Que determina a autonomia entre os entes federativos E delimita os campos de atuação Também não avançaram Mas em geral Culpa a articulação do governo Jair Bolsonaro Em relação ao avanço das pautas Considerando o PEC PEL Que são projetos de lei E medidas Projetos de leis E medidas provisórias Entre outros A Câmara Federal Acumulou no total Mais de 31 mil projetos Em tramitação Apesar Das inúmeras crises Desabafos Públicos Desde 2019 Maia também pautou Projetos de leis Defendidos pessoalmente Por Bolsonaro Entre eles O PL 3.715 de 2019 Que permite a posse de arma Em toda a extensão Da propriedade rural Por 320 votos Favoráveis A 61 O projeto Foi aprovado Em agosto de 2019 O atual presidente Da Câmara Também colocou Em votação O pacote O chamado Pacote anticrime Aprovado No final de 2019 Medidas na Panda E MIA Em 2020 Fomos apresentados 2.825 projetos Entre PECs PLs Medidas provisóis Relacionadas ao tema Da Panda E MIA Da Covid-19 Deste total 85 foram aprovados Na Câmara Um dos mais importantes Foi a criação Do auxílio emergencial Para mitigar Os efeitos econômicos Da crise Em pessoas mais pobres Inicialmente O governo Propôs 200 reais Mas a Câmara Definiu Que o valor Seria de 500 reais De última hora O governo Aumentou para 600 Que acabou sendo O valor aprovado A Câmara Também pautou A ajuda Emergencial De 3 bilhões De reais Para o setor cultural Durante a Panda E MIA Entre outras medidas Foram 62 pedidos De impeachment Apresentados Contra Bolsonaro Deste total 5 já foram arquivados Entre os pedidos Dados Os mais diversos Em 2019 Por exemplo O presidente publicou Em sua conta No Twitter Um vídeo Com cenas obscenas Do Carnaval O que gerou Uma denúncia Por quebra de decor Ele também Ele também foi denunciado Por comemorar o golpe Militar De 1964 A Panda E MIA Da Covid-19 Porém Fez com que O número de pedidos Disparasse em 2020 Com somente Cinco denúncios Em 2019 Contra 54 No ano passado A postura Presente Ante a Panda E MIA Embasou Vários dos pedidos Em 2020 Foram apresentados Pedidos de impeachment Que consideram Ilegais A participação De Bolsonaro Em manifestações Antidemocráticas Contra o Supremo Tribunal Federal STF Em maio de 2020 Outros Falam Do inquérito 4831 Sobre Suposta interferência De Bolsonaro Na Polícia Federal O inquérito Foi aberto No STF Após as acusações Do ministro da Justiça Sérgio Moro De que o presidente Da república Tentou interferir Na autonomia Da Polícia Federal Para proteger Familiais Aliados Excetuando-se Aqueles que foram Arquivados Por razões legais Todos estão parados Com o presidente Em janeiro deste ano Maia chegou a afirmar Que as discussões Sobre o impeachment Seriam inevitáveis Mas Que o foco Agora deveria ser A crise provocada Pela Panda E MIA É inevitável Que tenhamos Uma CPI Da Câmara Ou do Congresso Mais a frente Certamente Essa investigação Vai chegar aos responsáveis Por toda essa desorganização Falta de logística Suas declarações Mudaram ao longo do tempo Em agosto do ano passado Em entrevista Rodativa Ao TV Cultura Maia afirmou Que não havia Na visão dele Crime contra o presidente Jair Bolsonaro Nos mais de 50 pedidos De impeachment Provocados No Congresso Até aquele momento Mandatos Mandatos anteriores Rodrigo Maia Foi presidente da Câmara Por dois mandatos Completos E mais um mandato Tampão Em 2016 Ficando mais de 4 anos E 6 meses no cargo Último presidente Da Câmara A ficar mais de 4 anos Seguido no poder Foi a ANL Masili Presidente Em 1958 E 1965 Ele assumiu a presidência Da República De forma inteira Em duas ocasiões Neste período Após a denúncia De Jânio Quadros E o golpe militar Contra João Goulart Desde então Apenas dois outros Deputados Conseguiram completar Dois mandatos consecutivos Ulisses Guimarães Entre 85 e 89 E Michel Temer Entre 1997 E 2001 A primeira vez Que ocupou o cargo De presidente da Câmara Foi em 2016 Quando foi eleito Para um mandato Tampão De 6 meses Em substituição Ao ex-deputado Eduardo Guento O MDP do Rio Que havia sido Eleito para o BN Em 2015 e 2016 Punha foi afastado Pelo Supremo Tribunal Federal O STF Renunciou ao cargo E depois foi caçado Pela Câmara Em fevereiro de 2017 Maia se elegeu Para um mandato completo De dois anos Na época Enfrentou resistências Adversais que afirmavam Que ele não poderia concorrer Já que a Constituição Veda a reeleição Da mesma legislatura O ministro Celsu de Melo Do Supremo Tribunal Federal O STF Liberou a candidatura Porque segundo ele Não havia proibição Da reeleição De parlamentares Que cumpriam O mandato tampão Enquanto presidente da Câmara Maia pautou Diversos projetos Considerados essenciais Pelo governo Temer Entre as medidas estão A PEC do teto de gastos Reforma trabalhista E a terceirização Irrestrita Foi também no mandato De Maia Que o plenário da Câmara Viu no ano de 2017 Duas votações inéditas Autorizações para que o STF Iniciaça o processo Contra o presidente Temer Ao contrário do impeachment Neste caso Maia foi obrigado A pautar a votação Os deputados rejeitavam Suas críticas Eleito pela terceira vez Consecutiva Como presidente da Câmara Em 2019 Maia fez diversas críticas Ao governo Bolsonaro Principalmente Durante a panda Emia da Covid-19 Ele chegou a tentar Conseguir a autorização Do STF Para disputar Mais uma reeleição Mas não obteve sucesso Sem poder ser candidato Decidiu apoiar O deputado Baleia Rossi BNDB de São Paulo Na disputa Para o BN 2021-2022 Aliás Esta notícia É uma exceção A regra Já que no Notizap Costumam ser Costumam ser lidas Notícias Desmentidas Tá gente E esta notícia Não foi desmentida Esta notícia Foi Na verdade O que aconteceu Durante O O Mandato Do Rodrigo Maia Como Como Presidente Da Câmara Dos Deputados Maria Flor Abocanhou 10 milhões de reais Com projetos Via Lei Ruanê Circulou pelas redes sociais Que a atriz Maria Flor Ter recebido 10 milhões de reais Em projetos culturais Viabilizados Pela Lei de Incentivo A Cultura A lei Ruanê A publicação Sugere que este valor Foi recebido Durante As gestões Do PT E que isso Explicaria o desespero Da artista Em 18 de janeiro Ela publicou Um vídeo Em seu perfil No Instagram Fazendo críticas Ao governo atual Por meio Do projeto De verificação De notícias Usais Do Facebook Suicitaram Que este material Fosse realizado Confia A seguir O trabalho De verificação Na luta Você sabe Que a Maria Flor Abocanhou 10 milhões de reais Com projetos artísticos Da Lei de Ruanê Nos governos Petistas Está explicado O desespero Posto publicado No Instagram Que até as 3h30 da tarde No dia 29 de janeiro De 2021 Tinha recebido Mais de 1.973 curtidas A informação A informação analisada Para a luta É falsa Maria Flor Nunca recebeu Recurso Da Lei de Ruanê Para a realização De projetos culturais Tampouco A produtora Da qual É uma das sócias Afina Flor Filmes Afina Flor Filmes Já realizou A realização De obras Por meio Da Lei Do Audiovisual Um dos principais Mecanismos De fomento A indústria Do audiovisual No Brasil Assim como A Lei de Incentivo A Cultura Essa lei Permite Que empresas Destinem Até 4% Do seus impostos Para projetos Audiovisuais Previamente Aprovados Por a Agência Nacional Cinema Ancine O governo Então Abre mão De um percentual Desse imposto Que seria arrecadado E a verba É destinada A essas produções Também Não é verdade Que a artista Abocanhou 10 milhões De reais Como sugere Peças De desinformação Em uma consulta A base de dados Da Ancine É possível Localizar Todos os projetos Apresentados Pela produtora Da qual A atriz É só A ser 8 no total Essas produções Propostas Entre 2014 E 2018 Somaram Um total De 924 mil De recursos Capitados Pela lei Do audiovisual E não 10 milhões De reais De todos Aprovados 3 novos Tiveram verba E foram Cancelados Um Ainda segue Aberto Para a captação Um documentário Sobre o jornalista Samuel Weiner Que nasceu Em 1910 E morreu Em 1980 Que foi O ano Que é o ano Do meu nascimento Os outros são O documento Ensaio Lançado em 2018 Que captou 230 mil Reais O desenvolvimento Do projeto Inclassificáveis Que capturou 100 mil Reais A série documental MMA em Família Que foi lá Em 2016 No canal Mais Lobosat E teve 294 mil Reais De valores Capitados E por fim O desenvolvimento Do roteiro De longa-metragem No ano Que vem Contemplado No edital De desenvolvimento De projetos Ancim Para receber 100 mil Reais A informação De que todos Os projetos Fão aprovados Na gestão Do PT Também no processo Das 8 propostas 5 que foram Submitidas E aprovadas Pelo Ancim Entre 2016 E 2018 Pelo atual Michel Temer Do MDB É a presidente Os outros Foi em 2014 E 2015 Quando Dilma Rousseff Do PT Saiu a frente Do parite Como dito acima Há um projeto Capitão do recurso Atualmente Procurada pela lupa Maria Flor Afirmou por e-mail Que cada projeto De ver o emprego Para um número De grandes pessoas Imagino que Pelo menos 200 empregos Com todos os projetos Somados Diz As leis De incentivo A cultura E a lei Do audiovisual São imprescindíveis Para a profissão De cultura Do Brasil É um mecanismo Que temos Para realizar Filmes Peças Shows E tantas outras Atividades culturais Que movimentam A economia E geram Empregos Direto E ingresso Escrever Mourão Escrever O artigo Estadão Fazendo críticas Ao STF E elogios A Bolsonaro Circula nas redes sociais Um texto Abreguido Ao vice-presidente Da república O general Amirto Mourão Que teria sido Publicado No jornal Estado de São Paulo O artigo Mourão Faz críticas Ao Supremo Federal STF Em relação A obrigatoriedade Da vacina No Covid-19 E aos governadores Prefeitos Pelas medidas Adotadas Doante a Panda Emia Por último Afirma Que o presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Diante do cenário atual É a única opção Que o país tem Por passar Leituras A lupa Sugerindo que Esse conteúdo Fasionalizado Confia Seguiu o trabalho De verificação Saiu No Estadão De hoje Vale a pena A leitura E reflexão Antônia Milton Martins Mourão Vice-presidente Da república Não vi Nosso presidente Proibir Nem obrigar Ninguém A se vacinar Mas vi Uma Suprema Corte Decidir Que quem Não se vacinar Perderá Direitos Não vi Os laboratórios Solicitarem A aprovação Do órgão Técnico A Anvisa A poderem Comercializar Suas vacinas Aqui Mas os vi Solicitarem Que os governos Assinem Um termo Em que os Isentem De responsabilidades Se surgirem Efeitos Pós-reais Graves Ou desconhecidos Vi um presidente Que optou Por não se vacinar E não mentiu Para a sua população Mas vi Autoridades Tingirem De se vacinar E autoridades Proibindo O uso De droga Muito conhecida E segura Mas a visita Tomar E se autoprescrever Quando adoecer Quando adoecer Não vi Ninguém Chamar O mandeiro De genocida Por ter dado A pior orientação Possível De toda Essa epidemia Mas vejo Muitos Chamarem O presidente Por não fazer Lockdown Embora tenha sido Facultado A prefeitos E governadores O Romato O Romato Acorriu De maneira Que lhes parece Ser melhor Não vi Críticas incisivas E diárias Sobre a compra De respiradores Que não funcionavam Superfaturamente Nem de hospitais De campanha Que não funcionavam Mas vejo Críticas Ferozes Por qualquer Declaração Do presidente E o presidente Ser chamado De inável Por não Negotiar Com o Congresso E depois De fazer Concessões A este Para poder Governar Vi uma Suprema Corte Legislar E governar Mas deixar Caducar Processos Não vi Petistas Esquerdistas Abandonarem O barco Nem quando Ficou provado O quanto Lua Tinha roubado Mas vejo A direita Conservadora Diminuir Seu apoio A um presidente Que não rouba Mas que não é Politicamente Correto Vi um presidente Sozinho Contra o mundo Tentando repatriar Sua floresta E acabar Com a exploração Estrangeira Mas só vi Noticiado Que era um incendiário Não vi Tanta indignação Quando o filho De Lua Se transformou De estagiário De zoológico A grande empresário Mas vi Discursos Inflamados Contra o presidente Porque seu filho Teria feito A famosa Rachadinha Aliás Incluída No estatuto Do PT Vi pessoas Serem presas Por caminharem Sem máscara Das ruas E ameaçadas De prisão Para quem Ousasse passar O Natal Em família Em família Mas de criminosos Sem insultos Para que pudessem Passar Com as suas Vejo Uma parcela Da população Que não aceitou O resultado Da eleição Até hoje Ser chamada De democrática E um presidente Que luta Para manter A liberdade Individual Armar a população E diminuir O poder do estado E ser chamado De fascista Vejo Pessoas Cujo Estilo De vida É atacado Pela esquerda Que quer literalmente Destruí-lo Tirando as costas Para o único Homem de coragem Que apareceu Por aqui Para defender A família O trabalho E a liberdade Aí eu te pergunto Inteligência O que tu queres Para a tua vida Para a vida Dos teus filhos Que futuro Tu achas Que pode existir Com maias Filhos Hadades E amoeiros Entendam De uma vez Por todas Que Bolsonaro Não é A melhor opção Ela Ele É a única Opção Texto atribuído Ao vice-presidente Hamilton Mourão Compartilhado No atisado A informação Analisada Pela Lupa É falsa Em nota A assessoria De comunicação Do vice-presidente Hamilton Mourão Informou Que ele não é O autor do texto Não há nenhum Artigo similar Publicado no jornal O estado de São Paulo Atribuído a Mourão Ou a outra pessoa O texto Tampouco Põe nas redes sociais Do vice-presidente Twitter e Facebook É importante Notar Que o texto Não está escrito Dentro As normas Formais Da língua Portuguesa Ao final De cada frase Por exemplo Há reticências Não há pontuação Adequada E há diversas palavras Grafadas De maneira Incorreta E há diversas palavras O vice-presidente Que a ser publicado Em jornal De circulação Apesar De não ter sido Críticas A Bolsonaro Mourão Em entrevista A CNN Em Brasil Na terça-feira De 26 De janeiro Afirmou Sentir falta De ter um diálogo Mais frequente Como presente Não há conversas Seguidas Entre nós As conversas São bem esporádicas Faz falta Sim Faz falta Até para eu Entender Em determinados momentos O que eu preciso fazer A Rádio Bandeirantes Na quarta-feira De 27 O vice-presidente Também disse Que não veio Possibilidade Para o impeachment De Bolsonaro Afirmou ainda Que gostaria De participar Mais das decisões Do governo Checagem similar Foi feita Por O site Aos Fartos População sem teto Na Alemanha Ganha cápsulas Com isolamento térmico Nas ruas O inverno Na cidade de Ulm Na Alemanha Costuma ser bastante rigoroso Deixando ainda mais vulnerável A população sem teto Porém Em plena panda Emia A situação melhorou Consideravelmente Nos últimos dois anos A prefeitura autorizou A disseminação De modernas cabines Para a cidade Para que elas sejam Ocupadas Por moradores Em situação de rua Feita de aço E madeira Cada cápsula Batizada de Ulmer Nest Conhecido como Ninho de Ulm É a prova D'água E de vento É alimentada Por energia solar E conta até Com conexão à internet Contou O Euro Weekly News Não há câmera Não há câmera No interior A privacidade É grande Neste ano Houve um importante Upgrade tecnológico Os casulos Instalados Nas ruas E nos pás Ganharam Um moderno Isolamento Térmico O que garante Mais conforto A ocupância As Ulmer Nest Tem comunicação Direta com a ONG Que está à frente Do projeto social Para que elas Possam ser Higienizadas Quando necessário Ou consertá-las Caso haja Alguma avaria Cada Ulmer Nest É grande E suficiente Para duas pessoas O ar fresco Circula constantemente Graças ao seu design Futuro Com os Ulmer Nest Esperamos Oferecer um pouco Um pouco de segurança E proteção Para aqueles Mais necessitados Em Ulmer Afirmou a ONG Espeça que A ideia inovadora Seja implementada Em outras partes Da Alemanha Bem como em toda a Europa A Alemanha Possui uma população Desabrigada De mais de 650 E a última Do jornal André Moinho Jornal cheio de notícias Até o fim O velho sábio E a tartaruguinha Certo dia Um velho sábio Estava salvando Uma tartaruguinha Dentre mais de 500 Que estavam viradas De cabeça para baixo Na beira do mar Quando um jovem Foi até ele E disse O que adianta Salvar apenas Uma tartaruguinha O velho sábio Responde Ah Vá Chupar Caju Para dizer outra coisa Moral da história Não se liga E com essa Eu vou embora Muito obrigado Por acompanhar Com a audiência Já não No menino de chão De segunda feira Primeiro de janeiro De fevereiro Aliás Primeiro de fevereiro De 2021 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De Terça feira Dia 2 de janeiro De 2021 Se você quiser E são as esperanças Tchau pessoal Tchau pessoal A gente Seguiu para aqui Melhor dia Eu pedi De vocês Abençados A cobertura Angelical Que vocês Assim é Ava Nós não somos Os criadores Do universo Mas com certeza Somos Os criadores Do grande criador Jesus Cristo O Ressuscitado Fui 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 Fui